Música Damos para compor o dispositivo de autoridades Senhora Auditora Fiscal do Trabalho de Santa Catarina do Ministério do Trabalho e Coordenadora Estadual de Projeto Inclusão de Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS no Mercado de Trabalho, Aprendizagem Profissional e Combate ao Trabalho Infantil em Santa Catarina Luciana Xavier Sanz de Carvalho Convidamos o senhor Diretor Substituto do Departamento de Benefícios Assistenciais da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania Vinícius Brandão Prado Convidamos a compor o dispositivo de autoridades o senhor Coordenador-Geral de Relacionamento com o cidadão da Diretoria de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS Emerson Jorge da Cruz Pires Convidamos também para compor o dispositivo de autoridades o senhor Coordenador de Gestão e Benefícios da Superintendência do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS André Luiz Pontes O cerimonial gostaria de registrar e agradecer também a presença das seguintes autoridades Senhor Procurador Regional do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS em Florianópolis Felipe Alfredo Xavier Felício Senhora Superintendente Executiva da Federação das APAES de Santa Catarina Larissa Libert Senhor Consultor de Acessibilidade e Inclusão da Federação Catarinense de Municípios FECAM Paulo Sudovski Senhora Professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina UFSC Edivane de Jesus E a Senhora Assistente Social da Associação de Pais e Amigos Excepcionais APAES de Balneário Camboriú Luciana Goulart da Rocha Fonseca O cerimonial convida a excelentíssima Senhora Membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina Deputada Estadual Marlene Fengler para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos Uma ótima audiência Muito obrigada Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes nessa tarde para discutir um tema tão importante, tão relevante para a sociedade Quero aqui cumprimentar Já foi todo mundo cumprimentado aqui na mesa mas dizer que estou muito feliz por estar aqui hoje poder aprender com vocês que vocês têm muito mais conhecimento para agregar do que a gente e é importante compartilhar essas informações e a partir disso formular ao final um encaminhamento com relação ao tema O deputado Vicente Caropreso, em nome dele eu cumprimento todos vocês ele infelizmente não pôde estar aqui hoje ele iria presidir essa audiência pública mas teve um problema pessoal e não pôde estar então estou representando a comissão nessa data e desejo realmente que seja uma tarde muito proveitosa e que possamos sair daqui com encaminhamentos que sejam efetivos e que possam ser aplicados e que possam resultar ou ter resultados eficazes então muito obrigada a todos por estarem aqui e vamos já desde já do início aos trabalhos aqui essa audiência como já foi dito antes ela tem o objetivo de debater o impacto das alterações promovidas pela lei federal 14.176.2021 no BPC benefício concedido aos idosos com idade igual ou superior a 65 anos e a pessoa com deficiência e a regulamentação do auxílio inclusão para as pessoas com deficiência que entram no mercado de trabalho dentre as mudanças importantes a serem discutidas estão a alteração do procedimento da concessão e manutenção do benefício mudança da forma de avaliação e também o formato predominantemente digital de atendimento do INSS ao público beneficiado a dificuldade natural que o público-alvo encontra em um procedimento informatizado pelas falhas de acessibilidade as plataformas e sistemas pode, por exemplo, acarretar em uma maior dificuldade no procedimento de averiguação contra a renda per capita e, por consequência, gerar a descontinuidade de acesso ao benefício e é de extrema relevância também discutir hoje como o auxílio inclusão será acessado e o quanto os beneficiários serão impactados com essa mudança desejo a todos, portanto, um excelente debate a ordem das falas que foi proposta aqui pelo deputado Vicente acho que foi feita junto com a FECAM seria aqui, primeiro, a promotora de justiça a doutora Lia Nara Dalmut que é a coordenadora da... é Dalmut ou Dalmut? Dalmut? que ela... ah, ela está virtual, não é? isso que é coordenadora junta do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor e ela vai nos falar por cinco minutos em seguida o Paulo Sudowski que é o consultor de acessibilidade e inclusão da FECAM também cinco minutos depois a Luciana que é a Auditora Fiscal do Trabalho de Santa Catarina ela está presencial em cinco minutos também a Giane Raul Probsleite que é presidente do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência o CONED, também cinco minutos e a Silvia Cristina Farina dos Santos que é assistente social do CAP Centro Associativo de Atividades Psicofísicas Patrick CAP representando o AFIAPS que está online por cinco minutos também depois para apresentação das mudanças e resposta aos questionamentos o Vinícius Brandão Prado diretor do Departamento de Benefícios Assistenciais Substituto do Ministério da Cidadania por dez minutos o Emerson Jorge da Cruz Pires coordenador geral de relacionamento com cidadão da Diretoria de Benefícios do INSS cinco minutos o André Luiz Pontes coordenador e chefe da Superintendência do INSS também cinco minutos e por fim a Rúbia Alice Tamanini Duarte que é secretária junta de desenvolvimento social de Santa Catarina representando aqui o governador do estado de Santa Catarina Carlos Moisés da Silva também por cinco minutos e para fazer o encaminhamento final a Edivaine de Jesus professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina também por dez minutos essa é a dinâmica proposta e obviamente depois a gente abre para discussão para questionamentos para quem quiser fazer algum tipo de questionamento ou participação ou colaboração então começamos de imediato então com a promotora de justiça ali a Nara Dalmuth que está presente de forma virtual a senhora nos ouve? ouve oi oi boa tarde então tá bom a palavra é sua obrigada deputada boa tarde então eu cumprimento a deputada Marlene que está hoje presidindo essa audiência seu nome eu vou estender os cumprimentos das demais autoridades que estão presentes cumprimentar também todas as pessoas que acompanham essa discussão então meu nome é Nara Dalmuth eu sou promotora de justiça eu estou como coordenadora adjunta do Centro de Apoio Operacional e Direitos Humanos do Ministério Público de Santa Catarina faço uma breve autodescrição né? sou mulher pele branca tenho cabelos claros eu uso um óculos com uma armação escura eu estou sentada e vestindo um cachecol preto e um casaco amarelo atrás de mim uma estante com livros e uma janela e ainda então passando sobre o tema ainda que uma fala rápida né? nós não podemos esquecer algumas situações né? o BPC falando no benefício da prestação continuada ele é um benefício assistencial ele ainda é a maior política pública voltada para a pessoa com deficiência de baixa renda no nosso país e analisando o portal da transparência agora de janeiro de 2022 abril nós temos que no Brasil hoje nós temos 5 milhões e 417 mil 446 beneficiários e em Santa Catarina 82 mil 221 em Santa Catarina isso reflete 1,32% da população e aí então a gente vem e se questiona de fato quanto serão impactadas essas pessoas e outras que venham a precisar né? com as alterações legislativas o que a gente tem questionado essa questão da renda familiar per capita né? inferior a um quarto do salário mínimo que foi ampliado para meio salário durante a pandemia e agora retornou a esse patamar inferior a um quarto do salário mínimo o que isso traz impacto judicialmente falando aqui na área né? no Ministério Público é a continuidade na verdade de centenas de ações judiciais para relativizar a questão do valor e o que se acompanha de fato é o alto número de decisões de fato relativizando esse valor por entender que a situação de miserabilidade não se constata apenas pelo valor e ainda que a lei veio de uma forma positiva trazer outros aspectos a serem valorados com gastos médicos tratamento de saúde fraldas né? alimentos especiais medicamentos e tal o que pecou a lei nesse ponto foi falar em exclusivamente né? porque torna de novo a necessidade de buscar o poder judiciário para relativizar tais aspectos então ainda que a legislação venha ampliando essa questão ela nos trouxe de novo um rol taxativo e não exemplificativo o que traduz duas situações que eu vejo aqui a necessidade do poder judiciário de novo e pensarmos em quanto vai impactar até no próprio INSS a demora na avaliação desses procedimentos que já não era uma questão tão rápida e trazendo outros aspectos assim quanto isso vai impactar até no próprio trabalho e na demora do retorno ao beneficiário além disso né? os outros aspectos traz outros elementos da condição de miserabilidade grau de deficiência dependência de terceiros para o desempenho das atividades básicas esses elementos também não tenho dúvida que servirão de base na discussão judicial essa dependência ou não de terceiros ele se aplica a todos né? no caso de pessoas idosas que possuem autonomia que não necessitam de ajuda de terceiros de alguma forma tem diminuído seu direito com esse critério a gente tem que sempre ter em consideração que a questão da autonomia e miserabilidade não são conceitos excludentes então são questões trazidas que a gente precisa refletir até que ponto isso vai agregar ou não no beneficiário e ainda com relação a avaliação né? não há dúvida que devemos focar na importância da se assegurar avaliação biopsicossocial sobretudo para garantir o direito das pessoas em maior situação de vulnerabilização social uma vez que o BPC parte de uma ideia de maior dependência para a concessão do benefício e isso é algo que de fato nunca terá a ver só com o corpo da pessoa né? esse critério eu sei que provavelmente o pessoal da assistência social vai trazer de uma forma mais detalhada nessa discussão e falar um pouquinho só da atuação do Ministério Público nessas demandas tem muito a ver com a condição de cada beneficiário e a sua capacidade significa dizer que o Ministério Público vai atuar quando houver algum pedido judicial de concessão do benefício quando uma pessoa incapaz estiver no polo ativo dessa demanda e aí sim haverá participação no Ministério Público Estadual mas eu não posso só deixar por fim de fazer uma referência que é realmente com relação aos atendimentos e agendamentos do INSS eu sei que também é pauta dessa discussão hoje durante a pandemia nós tínhamos muitos relatos né? de uma sobrecarga de trabalho nos CRAS porque as pessoas acabavam não conseguindo fazer os seus agendamentos e atendimentos virtuais e acabavam buscando ajuda junto a esse equipamento e aí o pessoal ficava sobrecarregado não conseguia fazer o seu serviço para poder auxiliar essas pessoas e essa é uma situação delicada merece sim uma atenção do INSS porque embora tenha passado o período de pandemia voltado ao atendimento presencial mas os agendamentos ainda partem de uma questão virtual né? de aplicativo e agendamentos virtuais então essa é uma demanda que até é prudente que se busque até com o MPF né? uma solução resolutiva do INSS o que já vem sendo feito inclusive em alguns outros estados da federação buscar uma resolução para essa questão para que o beneficiário não fique prejudicado em razão de alguma modernização de forma de atendimentos então eram essas as colocações do Ministério Público eu devolvo a palavra para o deputado Marinho muito obrigada doutora Lia já passo em seguida então eu quero primeiro fazer uma pedir desculpas aqui que eu não fiz a minha autoapresentação também na hora que eu que eu me apresentei eu sou uma mulher de 53 anos branca cabelos ondulados castanho visto um casaco claro com uma echarpe clara com listras marrons e vermelhas e estou aqui ao lado das pessoas que foram nominadas antes aqui em uma mesa da apresentação dos trabalhos na sequência eu chamo aqui então o Paulo Sudowski o consultor de acessibilidade e inclusão da FECAM podia levar ou então levar não tem nenhum microfone aqui para levar não pode ficar é? então está bom agora sim bom novamente boa tarde em nome da deputada Marlene quero cumprimentar todos e todas que estão na mesa público que está aqui presente público que está virtual também brevemente me audiodescrevendo para as pessoas cegas que possam estar acompanhando aí pelo youtube não sei se aqui nessa sala tem mais alguém além de mim eu sou um homem branco de 41 anos cabelos castanhos visto uma jaqueta azul marinho e calça jeans sou pessoa cega pessoa com deficiência visual até por isso que a minha colega minha amiga Janice me ajudou a chegar até aqui acho que é importante a gente enquanto pessoa com deficiência também falar dos mesmos lugares que todas as pessoas têm deficiência até por uma questão de igualdade de equidade mas agradeço aí deputada a gentileza de propiciar falar de onde fosse necessário só peço também deputada a gentileza quando faltar aí um minuto para o encerramento a senhora me avisar porque eu não tenho como contabilizar esse tempo aqui pode deixar obrigado então falando enquanto FECAM enquanto Federação Catarinense mais conhecida é claro que o nome é maior mas mais conhecida como Federação Catarinense dos Municípios que nós que solicitamos ao Davi e o Davi que levou essa demanda ao deputado presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência essa demanda chegou muito para o Davi chegou muito lá para a gente também chegou enquanto representante dos municípios aqui de Santa Catarina nas grandes dificuldades como já foi citado agora pela procuradora dos CRAS que tiveram tiveram e ainda tem uma grande demanda porque as pessoas não conseguem acessar os aplicativos tem muita dificuldade muitas vezes para fazer o agendamento ali pelo 135 e aí imagina quem recebe quem está pleiteando o BPC justamente pode ser que nem um celular nem um telefone tenha e aí quando você coloca o agendamento único e exclusivamente pelo aplicativo que fica aqui registrado inacessível para as pessoas com deficiência visual eu Paulo Sudowski tenho meu leitor de tela tenho meu computador graças a Deus tenho meu emprego meu trabalho nunca fui usuário do BPC mas se tentasse o BPC não conseguiria fazer meu acesso sozinho com o aplicativo meu INSS eu precisei agora há pouco tempo de um documento para fins de passe livre e o aplicativo não me deu acesso então eu fui tolido no meu direito enquanto cidadão e aí tive que contar com a ajuda de um terceiro imagina eu que tenho esse acesso imagina a pessoa que está pleiteando aí o BPC seja uma pessoa com deficiência que foi a nossa pauta aqui ou uma pessoa idosa também o auxílio e inclusão eu não sei talvez o pessoal do INSS traga aí dados porque eu não conheço nenhum usuário até hoje que conseguiu trabalho e conseguiu receber o auxílio e inclusão então a gente tem muita dúvida enquanto movimento enquanto pessoas com deficiência a gente tentou vários contatos vários acessos espero que aqui hoje a gente tenha alguns dados minimamente aí para que isso seja esclarecido primeiro eu acho que a lei é um avanço em alguns aspectos em outros nem tanto o auxílio e inclusão ele vem depois da lei brasileira de inclusão ficou para ser regulamentado isso então essa lei veio para regulamentar veio para digamos colocar essa questão aí que já era para estar na nossa opinião enquanto pessoa pessoa com deficiência muito antes regulamentado então ela é um avanço sim porém ela está deixando algumas falhas que a gente não está entendendo nem quanto pessoas com deficiência nem quanto representantes aí da federação catarinense dos municípios porque está bastante nebuloso bastante duplo bastante difícil de compreender muito burocrático eu vejo que está uma burocracia muito grande principalmente para quem justamente não tem acesso além da FECAM eu trabalho também numa associação de pessoas cegas pessoas com deficiência visual lá de de Joinville e lá dentro a gente fez uma pesquisa com nossos usuários com as nossas pessoas e basicamente quando eles são chamados para revisão do BPC a grande maioria delas é para fazer algum tipo de corte e não para outra questão que não seja não seja essa e aí o grande medo que gera também nas pessoas com deficiência essa dúvida tá e se eu voltar a trabalhar como que eu vou conseguir esse auxílio inclusão aonde se eu perco o meu BPC aí fica esse círculo vicioso que a gente chega do nada para o lugar nenhum então quando pessoa com deficiência a gente tem essa grande dificuldade esse grande medo esse grande desconhecimento mas acho que essa audiência pública vem para isso ela vem também para está acabando tem ainda um minuto ok obrigado então ela vem para isso vem para fomentar esse conhecimento vem para esclarecer essas dúvidas acho que a gente vai sair daqui muito mais esclarecido e com alguns encaminhamentos interessantes e que esses encaminhamentos cheguem lá lá em Brasília cheguem aí na direção geral aí do do INSS cheguem lá no Ministério da Cidadania porque eu acho que o BPC ele tem que ser o um dos benefícios aí mais facilitado porque ele é basicamente para um dos públicos mais vulneráveis que a gente tem no nosso país tanto as pessoas com deficiência e suas famílias aí também os idosos acima de 65 anos que não tem renda própria tá bom? Obrigado deputada é isso minha faleça muito obrigada Paulo pela sua participação esclarecedora acho que é muito importante a gente ouvir quem é diretamente impactado também e aí com isso a gente tem as perguntas que efetivamente são feitas no dia a dia por quem acessa o sistema ou por quem precisa acessar esses benefícios chamo em seguida já a Luciana do Auditora Fiscal do Trabalho de Santa Catarina que já havia trazido esse assunto também Luciana e outros tantos mas esse era um dos assuntos sobre o qual nós já havíamos conversado e com certeza sua participação vai ser muito importante aqui tem também Luciana cinco minutos bom boa tarde a todos e todas o meu primeiro agradecimento é ao parlamento catarinense como disse a deputada Marlene Fengler e agradecendo a ela e ao deputado Vicente Caropreso sempre que há alguma questão que impacte os direitos das pessoas com deficiência e da juventude catarinense sempre que procurei a deputada Marlene o deputado Vicente sempre fui acolhida muito bem acolhida e como disse também a deputada nada melhor do que ouvir as pessoas com deficiência o Paulo Sudoski é um amigo de longa data e a gente tem um lema quem trabalha com a questão da deficiência que é nada sobre nós sem nós então toda política pública nós temos que fazer junto ouvindo as críticas principais são das pessoas com deficiência quando eu tinha como eu tenho cinco minutos de fala pensei em mil coisas para dizer mas o melhor que eu tenho para trazer para vocês apesar de ter estudado um pouco de ouvir muitas críticas muito parecidas com as do Paulo e está muito ansiosa para ouvir aqui os parceiros de Ministério e os parceiros do Ministério da Cidadania é o meu olhar do trabalho então no trabalho primeiro muito importante a gente desconstituir uma lenda de que a grande parte ou a maior parte ou todas as pessoas com deficiência recebem o benefício de prestação continuada é um número ínfimo então a doutora Lia já trouxe esses números em Santa Catarina são mais ou menos pouco mais de 50 mil pessoas com deficiência que ativam o BPC de todas as idades e só para o mundo do trabalho em idade ocupacional fazendo todos os filtros bastante restritivos depois do censo de 2010 nós temos quase 290 mil pessoas com deficiência querendo acessar o mundo do trabalho para 44 mil cotas a gente no Ministério do Trabalho na Auditoria Fiscal do Trabalho a gente trabalha com a Lei de Cotas que já fez 30 anos a Lei Brasileira de Inclusão que é de 2015 e 2016 que já trazia o direito ao auxílio e inclusão e dessas cotas nós temos só 24 mil preenchidas então gente nós ainda estamos num mundo de muita exclusão das pessoas com deficiência é importante dizer que nós temos um trabalho em conjunto e aí volto a agradecer o Parlamento Catarinense fazemos a Semana Inclusiva Santa Catarina já desde 2015 que eu integro como uma das coordenadoras e a gente não avança com a rapidez que gostaríamos temos em Santa Catarina duas mil empresas obrigadas a contratarem pessoas com deficiência com dados de abril e chegamos a uma situação de termos 650 empresas catarinenses que incluem ou estão além das cotas então é possível e a gente não cobrar isso a gente poderia estar indo contra a inclusão e contra aquelas que fazem então é um apelo a gente por exemplo tinha em Santa Catarina uma situação absurda da área da educação empresas da área da educação escolas e universidades com 20% abaixo da média nacional na inclusão enquanto Santa Catarina está acima então procuramos a FECAM o Paulo participou conosco a Fundação Catarinense de Educação Especial a Márcia que está aqui conosco também nessa audiência chamamos todas as escolas e universidades para uma conversa então como eu sou mineira vou dizer que a gente deu o queijo a faca partimos o queijo e como disse a colega da Márcia ali a gente ainda serviu um cafezinho então se não incluir é porque não quer de 53 escolas e universidades 13 cumprem ou estão acima e ainda assim estamos 20% abaixo então o auxílio o auxílio inclusão ele é sim importante indispensável até porque como disseram um quarto do salário mínimo não é minha gente a gente sabe que ninguém vive com um quarto de salário mínimo per capita e se pensarmos a pessoa com deficiência com muitos gastos então vamos melhorar os nossos olhares aí a Auditoria Fiscal do Trabalho agora integrando a semana inclusiva a gente dá o queijo a faca servimos o cafezinho apresentamos aos parceiros então é possível incluir em qualquer atividade nenhum trabalho a priori é proibido ou impossível as pessoas com deficiência então nesse meu lugar de fala temos uma equipe pequena de quatro auditores fiscais do trabalho mas eles se entregam muito e meus colegas administrativos do Ministério do Trabalho a gente vive a inclusão eu falo que a gente não é mais trabalho a gente respira isso e ontem mesmo um colega meu Luciana perdemos essa ação no judiciário uma empresa foi autorizada a não contratar oito pessoas gente o que é isso? então vamos dar as mãos não tem tapete para que a gente coloque embaixo os indesejáveis entre aspas nós somos uma sociedade o artigo 3 da Constituição que eu adoro muito que fala dos objetivos fundamentais a base ele diz o que gente? construir uma sociedade livre justa e solidária erradicar pobreza diminuir desigualdade social e um item dele que foi colocado por uma pessoa com deficiência que diz promover o bem de todos sem preconceitos de raça sexo coridade e quaisquer outras formas de discriminação colocada por um ativista do movimento das pessoas com rancenias então vamos fazer essa sociedade obrigada muito obrigada Luciana nada sobre nós sem nós é isso aí essa é acho que essa é a máxima que nós temos que perseguir insistentemente para mudar essa realidade a Luciana faz a gente tem um trabalho aqui na Assembleia junto com a Escola do Legislativo na Assembleia Legislativa apoiando a Semana Inclusiva e é um dos trabalhos mais interessantes mais importantes que eu conheci nessa área porque junta as duas pontas quem precisa quem precisa do espaço e também as empresas que precisam e buscam e querem fazer a sua parte então acho que é muito e as que não querem ou que não sabem ou que não se prepararam para isso tem a oportunidade de fazê-lo através da orientação da capacitação da qualificação então trabalho fundamental muito obrigada Luciana chamo agora a Jane que é a presidente do conselho a Jane não está conseguindo entrar não está tendo conexão aí vamos passar já para a Silvia que também está online a Silvia Cristina Farina do Santos que é assistente social do CAP ela conseguiu estar boa tarde muito bem Silvia a palavra sim sim ouvindo boa tarde então cumprimentando a deputada Marlene cumprimento a mesa como um todo me chamo Silvia Farina dos Santos represento então hoje o CAP de Chapecó e nesse momento a FEAPAIS então nós fazemos parte do movimento apaiano que atende então pessoas com deficiência intelectual múltipla síndromes e autismo minha audiodescrição eu sou estou loira estou de óculos estou com blusão preto um cachecol bege e uma parede branca atrás de mim inicio minha fala falando um pouquinho de quem são as famílias que atendemos enquanto FEAPAIS enquanto CAP que atendemos na questão da deficiência intelectual o que significa ter uma pessoa com deficiência intelectual quais são as dificuldades que essas famílias estão enfrentando e que se agravaram a partir da pandemia então assim quando a gente discute a questão do BPC a gente discute também a questão de um quarto de salário mínimo o quanto ainda apesar de muito a gente almejar que esse critério aumente o quanto ele ainda esse critério é excludente um quarto de salário mínimo para as pessoas com deficiência então as nossas famílias com a pandemia a situação se agravou e as famílias estão com muita dificuldade para acessar o meu NSS então são famílias que procuram os CRAS que procuram as entidades porque elas não conseguem acessar o sistema também temos famílias que tiveram benefícios cessados e que por estar com status suspenso não conseguem acessar a questão da pensão estadual temos famílias que durante a pandemia por inúmeros fatores inclusive alguns de incongruências no cadastro único tiveram seus benefícios suspensos e estão há um ano aguardando então a vereguação se tem o direito ou não e aí essas famílias estão indo para os CRAS e com muitas dificuldades de subsistência então assim quando a gente se coloca no lugar dessas famílias que dependem desse acesso dependem desse benefício a gente fica extremamente preocupado sei que existe a lei que ainda não está regulamentada que está sendo organizada e pensada mas precisamos pensar quais são realmente as demandas que estão colocadas e como nós vamos fazer para que realmente a população que mais precisa que sobrevive do BPC tenha acesso temos muitas famílias que sobrevivem a partir do BPC e aí esse é um quarto de salário mínimo quando a gente coloca no critério a questão da dependência como a promotora falou o quanto isso é relativo e a questão também da questão da medicação do acesso ao SUS algumas famílias acessam a questão do SUS mas não conseguem com o que ganham sobreviver com alimentação e aluguel então como isso vai ser realmente colocado como critério como vai ser avaliado como será essa avaliação biopsicossocial porque assim nós precisamos que o BPC seja includente e não excludente porque nós temos muitas famílias nas APAES e no CAP que dependem exclusivamente desse benefício uma outra questão que eu gostaria de estar abordando é a questão do auxílio inclusão então assim nós trabalhamos quando a gente trabalha com pessoas com deficiência intelectual nós temos a questão das barreiras atitudinais então é muito mais do que o acesso do que a acessibilidade então a acessibilidade é atitudinal então nós temos muitas parcerias com as empresas que realmente pensam na inclusão e que conseguem mediar as pessoas com deficiência intelectual então quando a gente pensa em mercado de trabalho nós precisamos pensar na questão das atitudes e como vai ser dado essa inclusão das pessoas com deficiência e aí nós ficamos um pouco preocupados porque assim nós temos experiências muito exitosas de inclusão com a pessoa com deficiência intelectual leve então temos várias inclusões mas ainda temos muitas dificuldades inclusive para essa inclusão da deficiência intelectual leve e aí me preocupa quando a lei da inclusão fala em moderados e graves e aí nós temos duas situações primeiro que muitas famílias que tem as pessoas com deficiência intelectual com grau de comprometimento moderado e grave muitas vivem deste benefício então suspenderia o benefício para acessar o auxílio inclusão então isso é um trabalho de longo prazo com as famílias que as entidades que atendem pessoas com deficiência intelectual já fazem mas temos muito ainda que avançar por outro lado nós também temos que pensar como vai se dar essa inclusão nas empresas com a pessoa com deficiência intelectual moderada e grave aonde vai precisar de um olhar muito maior na questão da mediação porque quando você fala em deficiência intelectual você tem que entender que é uma deficiência cognitiva e aí a barreira é atitudinal e aí será que as empresas vão conseguir fazer uma mediação ainda maior do que fazem com as pessoas com deficiência moderada e grave então penso que nós precisamos avançar na questão do BBC na questão desse um quarto de salário mínimo na questão de como essas famílias vão acessar o meu INSS porque assim como elas não conseguem acessar acessar elas procuram os CRAS e as entidades que são com uma sobrecarga de atividades por conta desse não acesso elas estão aguardando por muito tempo quando esse benefício está acessado e aí isso remete à questão de sobrevivência algumas estão vivendo a partir de doações e isso para mim é muito sério e na questão da inclusão do mercado de trabalho é a questão realmente de como é que nós vamos criar uma rede de atendimento envolvendo as entidades que atendem pessoas com deficiência intelectual as APAES o CAP e as empresas e aí o Ministério Público do Trabalho a promotoria como que nós vamos criar essa rede para que realmente aconteça a inclusão porque assim é bem preocupante a questão da inclusão da pessoa com deficiência intelectual moderada e grave então assim o apoio tem que ser muito maior a mediação muito maior porque caso contrário não vamos dar conta então aguardamos os encaminhamentos muito obrigada muito obrigada Silvia faz um trabalho excepcional frente ao CAP em Chapecó também coordenando a FEAPAES eu não sei se a Giane você consegue? então vamos ouvir a Giane a Giane é a presidente do CONED uma boa tarde a todos estão me ouvindo então cumprimentando a deputada Marlene e a nossa parceira a Luciana que está sempre junto não só com o CONED como a Fundação Catarinense de Educação Especial junto nessa caminhada nessa luta eu sou loira de porte alto estou falando da minha casa com uma parede de fundos com dois vasos um quadro aos fundos ao início do ano o CONED foi procurado por algumas pessoas em função da falta de acesso às informações da mudança e alteração do BPC e realmente de fato quando a gente começou a procurar essas alterações ainda até o próprio INSS esse colocou que estava aguardando ainda a própria questão da regulamentação dessas alterações da lei para que pudesse estar se organizando na questão na questão dos benefícios então nós podemos trazer um quadro de falta de informação dos próprios beneficiários das alterações que a nova lei traz como já foi apontado essa questão de inferior a um quarto do salário mínimo que antes era igual e agora ele passa a ser menor o acesso ao benefício porque muitas das pessoas como também já foi falado não tem não conseguem utilizar o aplicativo não tem o celular e aí não conseguem enviar os documentos os anexos necessários também a perda que muitos tiveram durante esse período do benefício que eu acho que poderia ter sido quem sabe mantido até que tivesse realmente essa regularização e não o corte do benefício a essas pessoas e também quando a gente fala no modelo de avaliação biopsicossocial a gente ainda fica um pouco temeroso porque nós ainda não temos esse modelo regulamentado por mais que há um ano a gente venha discutindo o próprio Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem cobrado isso incansavelmente porque foram feitos vários relatórios vários estudos e não se define esse modelo então como utilizar um modelo que ainda não está regulamentado e o próprio INSS também tem apontado essa dificuldade na questão do modelo então nós temos desde o modelo de avaliação a uma questão de estipular a questão do benefício isso me referindo ao DTC e aí quando a gente vem falar da lei da questão do auxílio de inclusão que para nós era uma expectativa que fosse algo muito bom para quem faz a colocação no mercado de trabalho foi decepcionante a forma que ele veio porque hoje o grande número de pessoas que a gente consegue fazer colocação são com deficiência intelectual leve alguns até moderados mas também nós temos outras deficiências e outras pessoas que a gente também faz a colocação e que o auxílio iria proporcionar esse acesso a essa colocação até porque hoje as famílias têm medo de perder um benefício e aí quando você traz a possibilidade ele perde mas ele vai ter o auxílio você tira todos os deficientes intelectuais leves eles vão ficar sem o DTC e vão ficar sem o auxílio inclusão e aí se a gente não fizer essa colocação muito bem feita essa pessoa vai ter um prejuízo na sua renda familiar sendo que muitos como já foi colocado é um valor que ajuda no custeio dessa família então nós estamos com essa expectativa na esperança de que realmente a gente tenha as respostas para o INSS dessas questões de como a gente vai poder proceder e uma solicitação para que essas informações cheguem o mais rápido possível às pessoas beneficiárias o que tem muitas dúvidas nós temos algumas cidades que você não tem nenhum serviço social ainda com esclarecimento representadas dentro do próprio conselho tentando auxiliar mas nós precisamos realmente de fato estar esclarecendo e tornando esse acesso o quanto mais rápido possível para que essas pessoas não tenham prejuízo eu acho que os pontos são esses agradeço mas também gostaria que a gente colocar numa audiência tão importante lamentável a falta de intérprete para a gente poder estar tendo acessibilidade a todos eu não deixaria de poder deixar de contestar e falar em nome de toda a população surda do estado muito obrigada é verdade é realmente um erro grave aqui da nossa da parte da assembleia e peço desculpas que fique registrado em ata que num próximo evento desses esse lapso não volte a acontecer muito obrigada Giane vou passar a palavra agora ao Emerson Jorge da Cruz Pires que é o coordenador geral de relacionamento com cidadão da diretoria de benefícios do INSS aliás desculpa primeiro o Vinícius desculpa primeiro o Vinícius Brandão Prado que é o diretor do departamento de benefícios assistenciais do Ministério da Cidadania tem 10 minutos Vinícius já que provavelmente você vai poder responder a grande parte dessas dúvidas angústias e falta de informações que foram mencionadas por todos os que se manifestaram aqui obrigado boa tarde a todos pedi licença aqui para usar o público acho que com mais a vontade para poder falar com vocês agradecer o convite cumprimentando a mesa aqui na figura da deputada acho que é uma oportunidade muito importante para nós do governo federal também poder ouvir ter esse retorno também da população agradeço as falas iniciais acho que tem muita coisa que eu vou ter que responder aqui não sei se em 10 minutos eu vou conseguir passar por todas elas eu preparei uma pequena apresentação deixa eu já adiantar um primeiro ponto em relação a lei 14176 que foi muito levantada durante as falas eu trouxe uma apresentação pelo menos a princípio mas voltada aquilo que já está em vigência então assim eu vou trazer mais os esclarecimentos quanto ao que a lei trouxe de novidade e já em vigência mas terminando essa apresentação eu retomo para a gente poder falar um pouquinho desses questionamentos tudo bem? passar então o BPC todos nós sabemos um benefício assistencial previsto na Constituição na LOAS ele entrega a proteção social básica dos SUAS e é um benefício voltado a garantia de renda para as pessoas com deficiência e para as pessoas idosas com 65 anos ou mais a gestão desse benefício ela é realizada pelo Ministério da Cidadania com a personalização pelo INSS então os dados aqui de beneficiários nós temos no Brasil hoje 4 milhões e 700 mil beneficiários acho que uma fala inicial chegou a falar em 5 milhões mas esses são os dados na verdade do BPC são 2 milhões e 100 mil de idosos com 2 milhões e meio pouco mais de 2 milhões e meio de pessoas com deficiência também beneficiárias um dos critérios para acesso ao BPC nós sabemos também é que a pessoa para acesso e para manutenção do benefício é que a pessoa esteja inscrita no cadastro único nós tivemos um processo nos últimos anos de inclusão dessas pessoas no cadastro tem uma importância muito grande essa ação porque assim a gente consegue conhecer o nosso público saber quais são suas necessidades e determinar alguns serviços em algumas regiões hoje nós atingimos 98% dos beneficiários inscritos no cadastro único aqui em Santa Catarina nós temos quase 80 mil beneficiários do BPC sendo 28 pouco mais de 28 mil pessoas idosas e um pouco mais de 51 mil pessoas com deficiência também nessa questão da inclusão cadastral também nessa questão da inclusão cadastral aqui em Santa Catarina foram atingidos também 98% faltando incluir pouco mais de 1.500 beneficiários ainda no cadastro aí o mapa de Santa Catarina com todos os municípios para a gente verificar que a maioria deles já atingiu inclusive 100% dos beneficiários inscritos no cadastro único então agora vou falar um pouco de alguns avanços que nós tivemos nessa gestão do BPC um primeiro item em relação ao cadastro único ainda é a concretização de um web service com o NSS como requisito para acesso ao benefício o NSS antes não tinha um acesso online ao cadastro único a essa base de dados então isso dificultava um pouquinho a... obrigada isso dificultava um pouquinho na operacionalização do benefício porque exigia que o NSS realizasse exigências para que a pessoa fizesse a atualização a sua inscrição e hoje quando a pessoa realiza essa inscrição já aparece para o NSS de forma online antes levava coisa de 30 a 45 dias então havia essa dificuldade e a gente conseguiu contornar um segundo ponto também de modernização do cadastro único pode voltar ainda um segundo ponto ainda do cadastro único hoje nós temos um aplicativo que foi desenvolvido pelo Ministério da Cidadania ele tem uma funcionalidade em que a pessoa consegue fazer a sua atualização cadastral ainda de casa a gente consegue fazer a sua atualização por confirmação então caso a situação dele que foi verificada em um momento anterior aquilo que ele havia declarado na primeira inscrição ou na sua atualização se aquele quadro permanece ele pode fazer essa atualização então por confirmação ainda pode passar agora sim no requerimento qualificado também é uma outra iniciativa que nós tivemos que facilita o acesso ao BPC como é que ele funciona perdão só um minutinho então como é que funciona aqui a questão do requerimento qualificado a pessoa hoje o requerente do BPC quando ele vai solicitar o benefício ele já traz algumas informações referentes ao benefício e isso faz com que o INSS ao receber essas informações já consegue processar e realizar uma exigência automática em relação às informações faltantes ao fim desse requerimento inclusive a pessoa já tem o agendamento da sua avaliação médica e da sua avaliação social ainda isso funciona para os canais remotos e como garantia ainda do atendimento presencial eu gostaria de lembrar a vocês que existe uma nota técnica conjunta da nossa Secretaria Nacional de Assistência Social com o INSS e com o CNAS essa nota quando você tem um atendimento no CRAS e verifica que a pessoa teria uma dificuldade de acesso pelos canais remotos o CRAS pode fazer o encaminhamento e o INSS garante o atendimento dessa pessoa de forma presencial e aí um grande avanço que nós tivemos também esse já no âmbito do termo de acordo que nós firmamos com o INSS com a Defensoria Pública da União Ministério Público Federal que foi a padronização dos prazos para análise dos requerimentos por parte do INSS antes antes a gente não tinha um prazo definido para essa avaliação e aí a gente conseguiu trazer que todos os requerimentos de BPC eles seriam resolvidos num prazo de 90 dias 90 dias isso para as pessoas idosas e 90 dias mais 45 dias para as pessoas com deficiência dentro desse termo de acordo que foi firmado com o guião homologado pelo STF nós trouxemos também a padronização da avaliação do comprometimento da renda familiar esse é um primeiro item que está previsto na lei 14.176 na avaliação da vulnerabilidade e então esse item ele já está em vigência desde a avaliação desse termo e como ele funciona antes a gente via que como foi lembrado aqui tem uma judicialização muito grande em cima do critério de acesso de renda e a gente verificava que tinham muitas ACPs regionais por todo o país isso trazia uma complexidade muito grande para a análise do benefício porque tinham decisões que eram regionais eram aplicadas apenas em um conjunto de cidades ou então com alcance nacional e isso dificultava a análise pelo INSS porque ele não sabia a depender da região do beneficiário a análise do benefício era feita de uma forma diferente então a partir do a partir dessa padronização que nós tivemos o STF então reconheceu como uma forma única de avaliação desse comprometimento de renda que a gente verificasse se a pessoa possuía gastos com alguns itens de saúde do SUS por exemplo não fornecidos pelo SUS como por exemplo fraldas e medicamentos e à medida que esses itens não eram não eram fornecidos a pessoa tinha esse desconto no cálculo da sua renda familiar o mesmo acontece com alguns serviços dos SUAS também principalmente hoje o Centro Dia isso já está previsto também em portaria já está em funcionamento pelo INSS uma outra medida que nós tivemos aqui durante a pandemia foi a questão da avaliação social por videoconferência essa medida ela vigora então pelo menos até 31 de dezembro de 2022 e ela foi iniciada ainda durante a pandemia como eu disse como medida para que a gente mantivesse esse atendimento pelo menos minimamente enquanto esse atendimento presencial não poderia ser realizado então essa medida a gente nota que ela pode ser ainda utilizada por um período maior porque a gente sabe que muitas regiões do país não dispõem de assentos sociais então a gente consegue fazer com que aquelas pessoas que tem uma dificuldade de locomoção ou que morem em regiões de difícil acesso elas possam ter o seu atendimento também garantido por meio da videoconferência um outro item também que nós trouxemos como a medida mais urgente em relação à pandemia para que a gente pensasse um pouco mais na questão da fila do INSS é o padrão médio na avaliação social hoje na avaliação biopsicossocial que é aplicada já para acesso ao BPC nós temos duas etapas a avaliação médica e a avaliação social na medida em que a avaliação médica identifica que a pessoa já possui um impedimento de longo prazo a gente aplica um padrão que a gente verificou nas avaliações sociais e se esse valor se esse padrão é suficiente para concessão do benefício o benefício já é concedido sem necessidade de uma avaliação social presencial caso essa pontuação esse padrão não seja suficiente para concessão do benefício aí sim a pessoa passa pela avaliação social presencial uma outra medida também que nós tomamos uma outra medida também que nós nós tomamos foi o desencadeamento das etapas da avaliação do BPC nesse desencadeamento o que aconteceu a avaliação do BPC da pessoa com deficiência antes tinha uma ação encadeada para que o benefício fosse avaliado a primeira delas era a avaliação de renda e só após a avaliação de renda ela partia para a avaliação social então isso fazia com que o benefício tivesse um fluxo bastante grande e mais demorado hoje a gente nota que o fluxo ele foi desencadeado o que quer dizer que a avaliação de renda ela ocorre de forma simultânea com a avaliação com a avaliação médica e a avaliação social algumas outras inovações também que nós trouxemos aqui para a operacionalização do BPC nós tivemos a inclusão do representante legal no sistema de cadastro único então hoje aquelas situações das pessoas que não poderiam que eram impossibilitadas de realizar sua inscrição no cadastro único essa questão tem sido minimizada então como nós vimos hoje 98% dos beneficiários estão inscritos no cadastro e também muito em função dessa nova possibilidade nós tivemos também a inclusão automática do beneficiário do BPC na tarifa social de energia elétrica hoje nós fazemos um encaminhamento da base de dados para as companhias de energia e esse e a tarifa social já é aplicada para esse público nós temos também a emissão digital da carteira da pessoa idosa pelo próprio beneficiário pelo portal do Solgov e temos também a emissão certificada da pessoa com deficiência que acontece pelo meu INSS e isso agora falando um pouquinho do auxílio inclusão bom o auxílio inclusão o que é que ele é o Vinícius só como já passaram os 10 minutos só pergunto aqui acho que não nós deixamos ele continuar falando né mais 5 5 10 minutos quanto for necessário porque eu acho que é muito importante vamos lá então o auxílio inclusão o que é o benefício do auxílio inclusão é um benefício voltado para o apoio para o estímulo a inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho ele se destina aos beneficiários do BPC ou para as pessoas que já receberam um benefício por algum período nos últimos 5 anos a sua previsão legal ela está na LBI e ele foi recentemente regulamentado pela lei 14.176 de 2021 ele entrou em vigência em 1º de outubro de 2021 é o funcionamento dele a pessoa com deficiência beneficiária do BPC que consegue um emprego com carteira assinada ele tem o seu BPC suspenso e passa a receber o auxílio inclusão então no valor de 50% do seu BPC esse valor ele é somado a sua renda então ele pode acumular a renda da sua atividade com o auxílio inclusão e no caso ela ficar desempregada perder a sua renda eventualmente ela era um empreendedor e perder a sua renda se isso acontece ele também volta a receber o BPC um dado que é importante que foi muito lembrado aí na fala ele tem sido desenhado para que ele funcione de forma automática então hoje assim a nossa ideia é que a pessoa entre no mercado de trabalho e faça o seu requerimento da sua inclusão mas saindo dele que basta um requerimento ao INSS e isso já restabeleça o seu BPC então assim a gente não imagina um processo muito burocrático entre idas e vindas na verdade a gente imagina um processo um pouco mais celere em relação a isso tanto a concessão quanto a retomada quando for necessário os critérios de acesso então para o benefício a pessoa precisa ser beneficiária do BPC passar a exercer a sua atividade com uma renda de até dois laços mínimos ou ele ter sido beneficiário do BPC como eu disse por qualquer período nos últimos cinco anos e ter tido o seu benefício suspenso pelo exercício de atividade então aquele beneficiário do BPC aquele beneficiário do BPC que já buscou o mercado de trabalho em momento anterior nesses últimos cinco anos e por isso ele pediu a suspensão do seu benefício ele passa a ter direito então ao auxílio inclusão o beneficiário ele pode estar enquadrado tanto no regime geral então a sua atividade pode ser ligada tanto ao regime geral de previdência quanto ao regime próprio também então se a pessoa for servidora pública com essa renda também de até dois laços mínimos ela também pode receber o auxílio inclusão o outro requisito é ter a sua inscrição atualizada no cadastro único e uma inscrição regular também no cadastro de pessoas físicas no CPF além disso ela precisa atender os critérios de acesso e manutenção do BPC e aí por óbvio a renda do trabalho e a renda do auxílio inclusão elas não entram no cálculo da renda para verificar se ela mantém ainda o direito se ela atenderia ainda aos critérios do BPC bom, por fim a gente sabe que o auxílio inclusão também ele não vai ser ele não vai obter sucesso apenas pela sua edição a gente sabe que isso depende de um trabalho com toda a rede a gente depende de um trabalho coordenado com outras instâncias do governo federal inclusive do governo local que é entender a realidade local é verificar é fazer um mapeamento perdão é fazer um mapeamento de todas as atividades de todas as empresas que existem no local é fazer um mapeamento de oportunidades é fazer um levantamento de perfil de beneficiário que isso também é bastante importante verificar se a pessoa tem uma qualificação se ela pode se seria como se daria essa inclusão dessa pessoa levar uma sensibilização para o usuário e mostrar para ele que é possível sim que ele exerça essa atividade então todo esse processo ainda nós tivemos um piloto em São João Batista depois a Rubia vai poder falar um pouquinho mais e nesse piloto nós fizemos exatamente isso nós verificamos qual era o perfil da região lá um polo calçadista então tinham muitas empresas já que manifestaram interesse perdão manifestaram interesse em participar desse projeto então nós conseguimos identificando os beneficiários lá na região sensibilizá-los dessa possibilidade e a partir disso a gente conseguiu acho que bastante sucesso nesse projeto e a gente busca agora dentro da secretaria trazer um programa um pouco maior em relação a isso para a gente poder replicar isso no restante do país bom acho que era isso em relação à apresentação agora deixa eu só trazer alguns outros esclarecimentos eu notei bastante questionamento a respeito da lei 14.176 e o primeiro deles foi de que a renda o critério de renda para acesso ele não seria menor ou igual a um quarto só menor na verdade não nós mantivemos essa redação hoje o beneficiário BPC ele acessa com a renda menor ou igual a um quarto e há a possibilidade agora de que aqueles que tem renda entre o quarto e meio tenham a avaliação da sua vulnerabilidade da sua condição de miserabilidade para que ele também acesse ao BPC e alguns critérios foram trazidos para isso o primeiro deles é o grau da deficiência o grau da deficiência ele é aplicado apenas a pessoa com deficiência então no momento da avaliação que ele já faz para acesso ao BPC esse grau seria apurado e a partir disso verificado se ele reuniria as condições também para acesso com uma renda maior que um quarto e inferior ao meio para o idoso sim para o idoso é que a gente verificaria a questão da dependência de terceiros e o comprometimento da renda que a gente já observou a gente já observa desde o termo de acordo que foi firmado e homologado com o STF esse também seria o terceiro item então avaliado dentro dessa questão do acesso para quem tem um quarto e meio salário mínimo a lei previa contudo que essa medida ela só passaria a ter vigência a partir do momento que o governo demonstrasse capacidade para pagar esses novos benefícios porque isso traz um ônus para o governo e então nós estamos buscando ainda fontes de custeio para que essa para que essa possibilidade ela se torne a gente passe a operacionalizar a gente tem parceria com o Ministério do Trabalho e Previdência principalmente e a gente tem buscado essa fonte de custeio para que a gente solte esse decreto o mais breve possível em relação a revisão que também comentaram nós tivemos essa ação de inclusão cadastral para que os beneficiários do BPC estivessem inscritos no cadastro único sob pena inclusive de suspensão cessação do benefício e durante a pandemia nós suspendemos essa ação então eu não sei bem seria necessário a gente conversar até para ver os casos de que forma que isso aconteceu porque a gente terminou a suspensão desse processo durante todo esse período de pandemia e foi retomado apenas recentemente em janeiro desse ano então é uma questão que a gente pudesse ver acho que é bom avaliar o caso concreto e em relação à avaliação biopsicossocial também foi um ponto bastante colocado eu nem sei se me sinto a tal vontade para comentar porque a princípio a avaliação que já é aplicada ao BPC ela é uma avaliação biopsicossocial não é uma avaliação apenas médica a gente avalia as barreiras também que a pessoa encontra na sua participação na sociedade então não é uma avaliação simplesmente médica e o governo tem discutido e aí não é o Ministério da Cidadania que tem encabeçado essa discussão quem tem encabeçado essa discussão é o Ministério da Mulher e Família e Direitos Humanos a gente participa desse debate mas é uma decisão ainda que parte de outra pasta então a gente enquanto governo federal a gente tem discutido sim esse novo instrumento que seria que vai ser aplicado sim ao BPC que nós já trouxemos essa previsão na lei mas é uma coisa que ainda vai depender um pouquinho de outras áreas ainda para que a gente tenha essa efetivação tá bom acho que era isso se eu deixei passar alguma pergunta algum ponto que agora no momento de debate a gente também possa retomar tá bem obrigado muito obrigado Vinícius depois a gente vai ter espaço para questionamentos mas muito obrigado acho que foi bastante esclarecedor passar a palavra agora para o Emerson da Cruz Pires que é o coordenador de relacionamento com o cidadão da diretoria de benefícios do INSS Olá boa tarde a todos bem saudar a todos em nome da deputada vou estar falando um pouquinho sobre os canais de atendimento do INSS de uma forma bem breve trazendo alguns números gostaria de fazer minha autodescrição também sou um homem de 39 anos negro estou de terno cinza e alto pode passar esqueceu a barba sim barba bem curta né vamos lá o INSS ele hoje operacionaliza a análise do BPC do benefício de prestação continuada o trabalho do INSS ele é um trabalho que cuida hoje especificamente tem como missão principal a proteção social de todo cidadão por meio do reconhecimento de direitos dos benefícios previdenciários e assistenciais e a nossa missão a nossa visão na verdade como instituto que a gente estabeleceu é que a gente venha ter um atendimento de excelência para todo cidadão e aí pode passar e eu gostaria de trazer alguns números relacionados ao atendimento do BPC hoje o cidadão né o que é que com deficiência né e o idoso ele hoje alcança 80% né ele acessa ao serviço em 80% de forma digital né 60% vai por meio do meu INSS a aplicação do meu INSS disponível tanto no computador como nos celulares ele também utiliza 20% dos requerimentos vão por meio das centrais 135 e o restante do atendimento o terceiro mais requerido é por meio dos acordos de cooperação técnica que hoje o INSS tem como foco né a ampliação da sua rede de atendimento há um tempo atrás o INSS buscou abrir novas agências e com o passar do tempo a dificuldade da gente manter né essa política que o INSS tinha adotado anteriormente por conta orçamentária a gente acabou encerrando essa ampliação mas por outro lado a gente busca hoje junto de prefeituras junto de entidades né representativas pessoas como a gente tem também no caso dos pescadores pessoas com deficiência né próprios indígenas também parcerias para que a gente venha conseguir que o cidadão tenha um acesso mais próximo aos nossos serviços o INSS hoje conta com 1564 unidades nós não conseguimos alcançar todos os municípios do país são mais de 5 mil municípios e o INSS é uma das maiores autarquias que nós temos no nosso país distribuindo renda né atendendo o cidadão na questão do reconhecimento dos seus benefícios então é um trabalho extremamente árduo né e muito prazeroso também para o outro lado para que a gente possa estar dando ao cidadão todas as condições de sustentabilidade que ele precisa pode passar por favor então aqui eu trouxe uma evolução do requerimento do BPC desde 2019 nós tínhamos um volume de requerimento cerca de 80 70 mil requerimentos por mês isso antes da pandemia e aqui nós atendíamos de forma presencial os requerimentos no início de 2019 mais ou menos por final de 2019 a gente fez uma mudança nos nossos canais e a gente passou a atender de forma remota também e aí a gente percebe a entrada da pandemia que teve uma queda brusca tanto no remoto como no presencial e depois que a gente entrou na pandemia a gente só subiu os requerimentos por uma questão de situação econômica política do próprio país em que a gente tem um aumento progressivo e a gente mantém esse aumento de requerimentos de benefícios prestação continuada pode mudar por favor e aqui a gente percebe a diferença do atendimento presencial para o atendimento remoto quando a gente chegou em maio de 2019 a gente percebe a mudança para o canal e a gente percebe uma constante onde as pessoas de certa forma se consolidaram na forma do atendimento digital a gente entra na pandemia e aí esse fluxo não para de subir essa evolução dos requerimentos por meio dos nossos serviços remotos ele só tende a aumentar a gente teve um período de dificuldade de atendimento durante a pandemia onde a gente fechou as nossas agências e aí depois a gente retomou no final de 2000 2020 e aí os requerimentos presenciais também não param de crescer você percebe um aumento progressivo mas o perfil principal dos requerentes de BPC hoje é predominantemente por meio digital então a gente percebe que o meu INSS ele tem um papel extremamente importante hoje para a sociedade que não tem um posto do INSS uma agência do INSS no seu município bem como a nossa central 135 também que hoje faz mais de 40 milhões de atendimentos mês então é um impacto na nossa rede de atendimento extremamente significativo pode passar por favor e aí a gente adotou algumas diretrizes enquanto ainda o nosso ministro do Ministério do Trabalho e da Previdência foi o nosso presidente no INSS ele estabeleceu alguns pilares para o atendimento e um desses pilares esses pilares foram quatro o primeiro deles era a retomada do atendimento presencial que ele entendia que o INSS precisava fazer as pazes com a sociedade porque antes mesmo da pandemia a gente tinha uma grande dificuldade no atendimento ao cidadão de forma presencial com a pandemia isso se agravou e quando a gente agora está saindo como a gente está saindo da pandemia é importante que a gente venha mostrar para a sociedade que a gente está ali de braços abertos pronto para atendê-lo é um outro ponto que foi estabelecido foi a diminuição do nosso estoque é constantemente vinculado na mídia o estoque elevado dos requerimentos do INSS e a gente tem feito um esforço gigante para conseguir reduzir esse estoque em 2017 quando a gente começou a transformação digital do INSS nós tínhamos cerca de 39 mil servidores em nível Brasil hoje o INSS conta com 19 mil servidores para análise e para atendimento e para cuidar das suas questões internas mas mesmo assim a gente ainda conseguiu melhorar a nossa capacidade produtiva e eu vou trazer isso aqui para vocês também um outro pilar em relação a capacitação dos nossos servidores para atender melhor o cidadão e o outro ponto é a questão do reconhecimento automático dos nossos benefícios então esses são alguns dos princípios alguma das diretrizes que eu quis trazer para vocês pode passar e no que diz respeito a reabertura das nossas agências a gente pretende até o final do ano reabrir 100% das nossas unidades durante a pandemia a gente fechou as agências e a gente não conseguiu depois da pandemia abrir todas por conta da falta de servidores nas unidades as cacete servidores do INSS é muito grande e a gente tem com o objetivo ofertar todos os serviços de forma presencial que se encontram disponíveis para o cidadão e hoje a gente conta com 94% das nossas unidades abertas e além disso a gente pretende fazer uma contratação de um atendimento terceirizado que não vai ser feito por servidores porque a gente entende que o servidor do INSS é o único que tem competência para fazer a análise do reconhecimento de direito e por conta disso a gente vai deslocar pessoas para fazer aquele primeiro atendimento de recepção de dar orientação básica sobre os benefícios previdenciários e aí sim servidores qualificados do INSS vão cumprir o papel de análise dos benefícios volta só um pouquinho por favor então aqui se encontra a portaria 14.413 que trata da reabertura das nossas unidades e o estabelecimento da definição de que essas agências sejam abertas até o final do ano e a portaria 982 da diretoria de benefícios que cuida da forma como esse atendimento vai ser executado dentro das unidades e aí o Vinícius ele trouxe aqui a questão da nota técnica que cuida do encaminhamento do CRAS para as unidades do INSS eu gostaria de trazer um reforço quanto a isso que essa portaria vem dizendo que se a pessoa não possui acesso aos canais digitais ou aos canais remotos a nossa central esse cidadão pode ir até a nossa agência e ser atendido por meio dessa justificativa então está disciplinado se encontra aí no Diário Oficial da União essa portaria que vocês podem buscar aí e entender bem como funciona a nossa unidade vou avançar por favor um outro ponto de respeito às nossas centrais de atendimento central 135 hoje ela conta com a maior parte de atendimento do INSS ela hoje concentra boa parte dos nossos requerimentos e ela funciona de segunda a sábado de 7 às 22 horas muita gente não sabe disso e acha que 135 não consegue atendimento pelo 135 mas existem uns picos de atendimento do 135 e se a gente buscar depois das 7 horas da noite ou nos finais de semana praticamente não tem fila um outro ponto importante que foi estabelecido pela direção do INSS foi a gratuidade nas ligações por celular hoje a gratuidade só está funcionando no telefone fixo mas a gente sabe que boa parte da população inclusive a mais carente possui um celular em boa parte dos casos e isso vai possibilitar o maior acesso do nosso cidadão nos nossos serviços e a previsão para esse serviço para se tornar gratuito é a partir de setembro de 2022 bom e eu gostaria de trazer um pouquinho do retrato do esforço que o INSS tem feito para a redução do estoque daquilo que depende de uma análise administrativa pelos servidores do INSS o INSS tinha em outubro de 2021 cerca de 1 milhão 865 mil requerimentos pendentes de análise e hoje o INSS se encontra com 1 milhão 638 mil requerimentos pendentes a gente tem progressivamente reduzido o nosso estoque embora haja uma diminuição dos servidores e mais da metade dos servidores do INSS já estejam prontos para se aposentar o INSS tem buscado esforços para concentrar a maior parte dos seus servidores no principal negócio da casa que é trazer proteção social ao cidadão por meio do reconhecimento de direitos e assim eu agradeço a minha fala Muito obrigada Emerson coordenador geral de relacionamento com o cidadão da diretoria de benefícios do INSS passo em seguida a palavra ao André Luiz Pontes que é o coordenador e chefe da superintendência do INSS de Santa Catarina Boa tarde Boa tarde a todos cumprimento a nobre deputada cumprimento todos que estão aqui e cumprimento também em forma de homenagear o colega Vinícius e o colega Emerson que vieram tão longe aqui para brilhantar essa nossa audiência Eu sou aqui de Florianópolis meu nome é André eu sou coordenador de gestão de benefícios da superintendência aqui sou homem branco 1,72 35 anos e estou usando um terno azul ou preto ainda não consegui definir a cor o colega Vinícius trouxe as normas o colega Emerson trouxe as diretrizes e eu quero trazer um quadro nosso aqui de Santa Catarina referente as nossas agências a gente tem 56 agências hoje sendo essas 56 5 estão fechadas essas que estão fechadas nenhuma é por falta de por causa da pandemia e sim problemas estruturais três estão passando por reforma em que duas vão reabrir dia 13 de junho e as outras duas são simplesmente pela aposentadoria dos servidores que lá estavam que não conseguimos ainda substituí-los mas vamos conseguir a norma que definia o teletrabalho para quem era condição de risco na pandemia ela está alterada dia 6 eles retornam para as agências isso vai aumentar nossa capacidade de atendimento presencial junto a ela veio inclusive já estava lendo desde ontem a socialização de informações que é um serviço que as assistentes sociais fazem junto às APS de um atendimento mais detalhado ao segurado ao requerente e também a gente está trazendo como plano até o autoatendimento orientado a gente tem a perspectiva de expandir para mais 200 agências em que é um atendimento em que tem um computador tem o sistema instalado e vai ter alguém ali na frente que vai orientar e ensinar o segurado que tem a dificuldade a fazer o sistema acessar ele referente a nossas estruturas é mais ou menos essas são as novidades requerimentos nós possuímos requerimentos do IPC hoje em torno de 33 mil requerimentos cerca de 40 cerca de 45% deles estão abaixo de 50 dias mas a gente tem um estoque ainda de 2% desses 33 mil que estão acima de 180 dias é uma obsessão nossa até como gestão de benefícios aqui eu falo da parte do meu trabalho a gente vai a gente olha um a um esses requerimentos que estão acima desses dias para tentar ver o que a gente pode fazer para resolver muitas vezes a gente não tem condições por ser sistema por ser algum impeditivo mas a gente olha consideravelmente até porque é algo que não deve acontecer é uma demora tanto para ter uma resposta num direito que você busca referente a esse requerimento essa obsessão que nós temos de diminuir essa fila principalmente eles estão há mais tempo a gente nós temos alguns projetos que estão em execução como a avaliação do avaliação social remota e que nos permite fazer uma gestão melhor dos servidores distribuindo melhor nossa capacidade de atendimento de demanda está instituído um programa de BEMOB o programa BEMOB ele é um programa em que o servidor ele recebe um pagamento extra por trabalho executado após a hora de trabalho dele ou seja a gente tem ali a gente prevê uma redução e também a a questão da capacitação a gente está investindo muito nos nossos servidores para diminuir possíveis erros técnicos e aumentar a capacidade dele não só em velocidade mas em qualidade de serviço referente a a isso tudo a gente possa trazer também dar uma palavrinha rapidinho sobre o auxílio inclusão o projeto piloto foi feito aqui no nosso estado aqui na nossa casa em São João Batista em parceria entre município estado governo federal entidades da sociedade foi uma participação com uma construção conjunta e eu não vou entrar muito em detalhes dele mas é algo que eu gosto muito dele porque ele traz ao beneficiário uma integração um sentimento de pertencimento e de inclusão extremamente necessário e não vou me estender porque eu fui cortado pelo colega Vinícius que me falou que só tinha três minutos para falar porque ele queria apresentar um vídeo para vocês obrigado muito obrigada André André Luiz Pontes e eu passo a palavra já de imediato para Rúbia Tamanini secretária adjunta do desenvolvimento social de Santa Catarina representando aqui nesse ato o governador de Santa Catarina Carlos Moisés da Silva Boa tarde a todos é uma honra fazer parte nesse momento dessa audiência tão importante trago um abraço do governador Carlos Moisés governador esse que na história de Santa Catarina mais investiu em ações e repasses de dinheiros a instituições que cuidam de pessoas com deficiência e cumprimentar a Marlene Fengler deputada nossa amiga de longa data cumprimentar também não sei não anotei aqui a a ordem mas cumprimentando todos da mesa já mas eu quero cumprimentar o Vinícius que é diretor de benefícios assistenciais e através de você Vinícius quero que você mande um forte abraço para o ministro Ronaldo para a secretária nacional de assistência social Maria Velônia que é uma pessoa no qual eu tenho muita amizade muito carinho e o Emerson aqui manda um forte abraço para o André Veras que estava na função do Vinícius lá do do INSS que hoje é secretária de junto de previdência do Ministério de Trabalho cumprimentar todos que nos assistem que nos ouvem pelos canais do YouTube seja lá qual é a rede que estão divulgando eu tenho 45 anos sou mulher branca meus cabelos são castanhos escuros as pontas são claras eu uso um terno preto uma calça social preta e uma blusa roxa eu acho que é roxa né fiquei na dúvida ali com preto e o cinza então eu quero iniciar minha fala destacando que de 2017 a 2020 eu era vereadora lá na cidade de São João Batista e quando eu era vereadora eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer alguma coisa alguma ação para as pessoas com deficiência só que eu não me sentia ainda completa deputada de conseguir com um deputado um repasse de uma emenda parlamentar e destinar para uma instituição eu ainda não me sentia completa de fazer alguns projetos para serem colocados em prática para contribuir com a causa e Deus ele conhece o nosso coração e quando a gente sente muita vontade de uma coisa e essa coisa ela é para o bem as coisas acontecem e ano passado então em uma das visitas à Brasília tive então o prazer de convidar a equipe do ministério que foi até São João Batista e nos foi incumbido uma missão importantíssima o nosso estado sim é projeto piloto do auxílio inclusão e esse projeto do auxílio inclusão é o porquê que eu tinha essa vontade tão forte porque o meu pai que Deus o tenha foi um exemplo de vida e ele era uma pessoa com deficiência que criou uma família funcional uma família com valores e uma família que sabe respeitar principalmente as diferenças e eu sei na pele o que é ter uma pessoa com deficiência em casa e todo o preconceito que nós temos na nossa sociedade ainda apesar de nós falarmos tanto sobre inclusão e aqui eu destaco a presença da Márcia que eu fiz o convite porque a nossa colega Luciana falou que é nada de nós sobre nós e nós nunca faremos nada sozinhos é utopia pensarmos que nós vamos contribuir para melhorar a vida das pessoas trancadas num gabinete sozinhos sem ouvir e convidei a Márcia então para estar aqui presente ela é da equipe de servidores da Secretaria de Assistência Social de São João Batista e que era técnica responsável pela gestão quando eu fui secretária municipal de Assistência Social em São João Batista no qual eu enquadrei em qual eu estava até início desse ano e quero cumprimentar também os meus conterrâneos aqui está o Fabrício representando a Secretaria de Assistência Social um forte abraço para Naldir quero cumprimentar aqui Paulo o Paulo que é da FECAM e eu achei muito bacana que o Paulo fez uma fala que ele disse eu quero conhecer alguém que deu entrada no auxílio inclusão onde estão essas pessoas e aqui eu quero cumprimentar a Andriele a Andriele está aqui e foi a primeira pessoa com deficiência que deu entrada no auxílio inclusão quando o nosso colega apresentou o dado aqui que foi no dia 1º de outubro em 2021 e sim foi em São João Batista e sim foi em Santa Catarina o nosso estado é referência em todo o país posterior a minha fala vai entrar o vídeo então que o nosso amigo André mencionou ali para vocês verem que trabalho fantástico e quando eu falo muito obrigada Andriele que está acompanhada do seu parceiro do seu esposo e fico contente quando o Paulo faz esse questionamento quem onde estão eu quero conversar e teremos oportunidade depois para conversar com Andriele Andriele obrigada por estar presente aqui nada de nós sobre nós e a gente precisa destacar as parcerias sim quando a gente recebe uma missão de um projeto nacional nas nossas mãos por onde começar e nós procuramos vários órgãos a SDS no caso o governo de estado de Santa Catarina através da SDS que quem diria que hoje estou eu na pasta mas como eu disse Deus tem tudo preparado procuramos também o SINCASB que é o sindicato das indústrias do calçado patronal empresarial de São João Batista procuramos também a PAI sentamos alinhamos as ações porque a nossa dificuldade e com a nossa experiência e a nossa vontade não era ingressar não era inserir essa pessoa com deficiência no mercado de trabalho eu sempre digo que essa é uma das ações mais fáceis mais fácil a serem feitas o difícil é manter essa pessoa com deficiência no mercado do trabalho motivada e como essa empresa ia receber essa pessoa no mundo do trabalho então nós tivemos essa preocupação e esse cuidado então resumidamente fizemos primeiro um levantamento de todos as pessoas os BPC e destaco aqui que foram para o mercado de trabalho também PCDs pessoas com deficiência que até então tinham dificuldade de chegar até as empresas porque as pessoas chegam lá vim entregar o meu currículo e vai mas de que maneira então o CRAS teve um papel fundamental de fazer esse levantamento fazer esse gráfico de pessoas que estavam aptas e que tinham interesse e daí que eu pessoalmente junto com a Márcia batemos lá na casa da Andriele e eu me emociono porque são coisas feitas com o coração e ela estava feliz da vida sonhando com a possibilidade deputada de ir para o mercado de trabalho mas com a preocupação também de ter o seu benefício cortado e então naquele momento eu liguei para o André Veras que era o diretor de benefícios que hoje está aqui o Vinícius e conversávamos porque essa vontade que a gente tinha que dar certo então a gente conversou e fomos tirando dúvida e fomos construindo juntos por isso que eu sou muito grata ao Ministério da Cidadania por ter nos dado todo o suporte e também o governo de estado através da SDS que também nos deram suporte no momento que nós precisávamos e a Andriele então foi a primeira pessoa que iniciou numa das empresas da nossa cidade hoje até no início do ano quando eu como eu estava como gestora foram dez pessoas com deficiências que foram inseridas no mundo do trabalho mas com qualidade nós fomos até a empresa capacitar todas essas pessoas todos os atores como eu falei para vocês anteriormente não é colocar uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho é preparar a nossa sociedade é preparar os colaboradores daquela empresa para receber para entender e para respeitar nós aprendemos muito com isso inclusive as capacitações foram feitas também para o RH também para as famílias das pessoas com deficiência porque quando a gente fala em ser uma pessoa com deficiência no mundo do trabalho envolve todo um conjunto de preparação e a gente teve então esses grandes parceiros no qual nós somos muito gratos de ser referência nacional no auxílio inclusão e as nossas atitudes que aqui falou a colega a Silvia acho que ela está online quais as nossas atitudes isso que eu falei para vocês ela é bem forte quais as nossas atitudes abraçarmos uma causa e fazer delas o melhor porque o nosso objetivo aqui é melhorar a vida das pessoas e o tema melhorar a vida das pessoas com deficiência então eu coloco a SDS à disposição somos parceiros para o que precisarem e pretendemos sim Vinícius replicar esse projeto que deu tão certo que o trabalho é a porta de saída da assistência social todo mundo fala que é através do trabalho que nos traz autonomia então nós queremos levar um pouquinho disso para todo o estado de Santa Catarina e a gente sabe que em São Paulo Franca também já já nos procurou procurou o Ministério de Cidadania para nós estarmos falando um pouquinho desse trabalho tão importante que nos dá muito orgulho orgulho do povo catarinense orgulho para a nossa cidade de São João Batista orgulho para as pessoas com deficiência que estavam dentro das suas casas e sabiam que poderiam e tem condições sim de contribuir muito com a nossa sociedade eu deixo aqui então um forte abraço a todos vocês estou à disposição para contribuir com o que for preciso para essas e tantas causas que eu trago no meu coração um forte abraço a cada um de vocês ah sim muito obrigada Rubia já vamos colocar o vídeo então eu sou Andreele Raimundo sou formada em direito aos 13 anos eu sofri uma lesão inflamatória na medula seis meses depois eu comecei a receber o BPC foi um auxílio que me ajudou todo esse trajeto da minha vida hoje eu estou empregada tenho uma segurança tanto do emprego como do auxílio estou trabalhando vou dar o meu máximo para tudo dar certo esse novo projeto trouxe segurança as pessoas com deficiência eles têm conhecimento vai de nós encaixarmos e capacitarmos fazendo essa inclusão social que seja bom para a pessoa com deficiência e vai ser muito bom para nós indústrias governo federal por meio do ministério da cidadania tem ido diretamente na ponta nos municípios nos territórios ouvir o que a população brasileira precisa para que nós possamos aprimorar as políticas públicas o auxílio inclusão foi uma grande vitória na minha vida tudo o que está acontecendo aqui todo dia eu percebo como foi bom sabe o projeto auxílio inclusão ele veio para contribuir não só para a empresa cumprir essa cota mas dar a garantia para a pessoa com deficiência que recebe o BPC quando ou seja demitida ou peça a conta por não se adaptar no setor do trabalho ela volte a receber o BPC se eu conseguir um trabalho vai ser bom hoje eu sou alegre hoje eu sou orgulhoso de mim mesmo porque daí eu vou poder comprar meu carrinho vou ter minha carteira tudo vai depender de mim mesmo não vai depender do meu pai da minha mãe dos meus irmãos muito bem parabéns parabéns pelo trabalho desenvolvido lá em São João Batista e desejo também sucesso agora nessa nova missão que eu tenho certeza que você vai fazer com com louvor como sempre faz eu quero chamar agora aqui a Edivane Jesus que é professora do departamento de serviço social da Universidade Federal de Santa Catarina para já fazer o encaminhamento final e aí depois a gente ainda abre aqui para perguntas mais um tempo mais um tempinho nós temos aí são agora 15 15 horas e 13 minutos em princípio seria até as 15 mas eu acho que os esclarecimentos e as apresentações são muito importantes e é para isso que nós estamos aqui se tivermos que ficar mais um pouco não tem problema em princípio daqui a 15 minutos mas também sem prejuízo de qualquer informação que possa ser passada ainda aqui e continuaremos até mais tarde a palavra é sua tá certo boa tarde a todas todos e todes eu sou Edivane eu sou assistente social de formação sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina sou uma mulher de 38 anos cabelos castanhos de corte médio pele clara olhos claros hoje eu estou vestindo uma calça jeans um casaco marrom e uma blusa de lã branca e enfim depois dessa essa breve autodescrição a gente tem dificuldade de lidar com as questões ativas a acessibilidade a diferença na nossa sociedade então por isso as autodescrições são bem breves e as nossas dificuldades de lidar com essas questões perpassam a nossa vida cotidiana então me passaram uma tarefa aqui hoje que era para tentar fazer um contraponto tentar fazer um fechamento a partir das falas que a gente trouxe hoje aqui a gente teve hoje aqui com a mesa quero cumprimentar a deputada por estar presidindo a mesa todos os presentes pelas falas e dizer que eu estou falando aqui hoje do lugar da academia mas não só o lugar da academia o lugar da pesquisa o lugar do ensino mas eu também tenho uma experiência de 10 anos como assistente social do INSS eu saí do INSS em 2019 então é um chão que eu conheço e é um chão que eu pesquiso e isso me traz possibilidade de fazer algumas análises eu tenho um contato a partir de 2019 quando eu saio muita coisa se modifica no INSS mas por conta das pesquisas eu continuo muito presente a previdência continua muito presente na minha vida também é a disciplina que eu ministro em sala de aula hoje eu realizo junto com outras colegas professores junto de uma equipe de pesquisa com profissionais uma pesquisa que chama o impacto do INSS digital junto aos servidores a rede sócio-assistencial e aos usuários e segurados da previdência social e essa pesquisa que está em andamento no momento que vai abordar que a princípio a realidade de Santa Catarina levanta várias questões eu acho que muitas delas foram trazidas hoje foram mencionadas nessa mesa hoje e eu vejo que duas questões e todas as falas aqui acabam se sobressaindo uma delas são as alterações que a gente teve recentemente na legislação que alteraram a LOAS a lei orgânica da assistência social e que trouxeram impacto no BPC no benefício de prestação continuada no seu processo de concessão na legislação e também na regulamentação do auxílio-inclusão então eu queria traçar primeiro algumas considerações nesse sentido e depois vou me deter para falar um pouquinho sobre o que foi mencionado em relação à gestão e a operacionalização do BPC e do auxílio-inclusão pelo INSS enfim em relação a essas alterações mais recentes que a gente teve na legislação o que me chama atenção acho que a gente tem falas aqui acho que o espaço da universidade é esse também do contraponto que a gente teve uma regulamentação bastante tardia desse direito ao auxílio-inclusão vamos lembrar que a lei brasileira de inclusão coloca a previsão desse benefício que precisaria de uma outra legislação para ser regulamentado lá em 2015 e na minha percepção de pesquisadora e de pessoa que trabalhou diretamente com pessoas com deficiência e que faz pesquisa até hoje com essas pessoas e com outros atendidos pelo INSS essa regulamentação se deu de uma forma bastante rebaixada o que eu quero dizer com rebaixada na lei brasileira de inclusão a gente não tinha uma determinação de valor tampouco se dizia quais eram os critérios mais específicos a que deveria se seguir para se dar a garantia desse benefício às pessoas com deficiência e aí a gente vê que a gente vai ter um benefício que vai ser concedido no valor de meio salário mínimo a partir dessa legislação que sai aí a 14176 a gente vai ter critérios de renda bastante restritos restritos ao BPC então quem é esse público que se beneficia e que vai se beneficiar desse benefício de auxílio e inclusão a gente precisa ter em mente acho que foi a Luciana que aborda essa questão que custa muito caro ser pessoa com deficiência nessa sociedade e custa caro em relação a condições subjetivas da vida das dificuldades da discriminação da falta de acessibilidade de todas essas questões e custa caro materialmente tendo em vista que a gente tem uma insuficiência das políticas públicas para atender essa população e eu acho que muito embora se tente em muitos momentos dizer que muitos progressos foram feitos e que muitos avanços a gente já teve a gente está muito longe muito longe de ofertar condições de igualdade para pessoas com deficiência e que a deficiência seja respeitada e que os cidadãos as pessoas com deficiência tenham de fato o respeito o respeito que merecem dentro da nossa sociabilidade dentro da nossa sociedade enfim então acho que sobre auxílio e inclusão eu gostaria de trazer esses contrapontos para a gente pensar um pouquinho é inegável que ele é um benefício necessário esperado importante mas que ele precisa ser visto a partir de todos esses elementos do lugar onde as pessoas com deficiência ocupam na nossa sociedade e das restrições que tem para acessar de fato o mercado de trabalho e acessar todos os demais espaços dentro da nossa sociedade eu gosto sempre de contar uma história eu trabalhava numa instituição trabalhei por 10 anos que atende majoritariamente pessoas com deficiência pessoas com alguma incapacidade seja temporária ou permanente relativas à saúde ou um acidente pessoas idosas mulheres gestantes que frequentam cotidianamente a instituição e o INSS é uma instituição que não tem acessibilidade para pessoas com deficiência salvo algum espaço que eu desconheça nós não temos intérprete nos atendimentos isso nos causava inclusive muitos transtornos cotidianos ali no atendimento presencial muitos constrangimentos e se nós como profissionais ficávamos constrangidos com esse tipo de situação vocês imaginem o que é ser uma pessoa surda estar no INSS e ter que se comunicar por libras e ter que ser representado por alguém como se não tivesse voz e fora as barreiras que estão postas aí que são físicas escadas para pessoas com deficiência subirem e sem rampa sem acessibilidade enfim essas são só uma das muitas questões então se o INSS que é o INSS e que é uma instituição que tem essa finalidade não tem acessibilidade o que esperar do restante dessa sociedade e essa é a realidade que as pessoas com deficiência encontram todos os dias da sua vida junto das suas famílias que são responsabilizadas por dar conta do que as políticas públicas e o que o Estado não consegue ofertar não consegue oferecer sobre auxílio e inclusão então seriam mais ou menos esses pontos e sobre o BPC eu igualmente gostaria de trazer algumas questões aí também fazendo um contraponto uma crítica à regulamentação que a gente teve dessa legislação porque ela em grande medida vai contrariar o que o STF vai decidir em relação ao critério de renda né ora se temos uma decisão do STF que diz que nós estamos desrespeitando a Constituição quando estabelecemos um critério que fere a dignidade da pessoa humana que é o critério de um quarto vocês sabem quanto é um quarto de renda é um quarto de salário mínimo vocês sabem vocês vão todos os dias ao mercado vocês pagam aluguel e as pessoas com deficiência também e suas famílias também né e como se vive que dignidade se mantém com esse salário e com esse critério de renda e aí a gente tinha a possibilidade antes dessa modificação na legislação por conta da ACP de elaborarmos pareceres sociais enquanto assistentes sociais do NSS que permitiam a concessão e a relativização desse critério de renda mediante as necessidades das pessoas com deficiência e as pessoas idosas que atendíamos né a gente percebe que essa legislação acabou por ingessar e desvirtuar o que a STF preconizava como uma ampliação do acesso porque hoje a gente continua tendo o mesmo critério de renda né então ele não subiu para meio salário mínimo isso é importante que se diga e que ele é possível ser flexibilizado mediante uma série de exigências que muitas vezes as pessoas com deficiência e suas famílias não tem como atender então critérios aí relacionados a apresentar notas de medicação enfim e assim a gente sabe que e foi comentado aqui também que as necessidades de uma pessoa com deficiência não são só de medicação de fisioterapia de atendimento médico né elas são pessoas que tem necessidades como todos nós e aí a gente considera né considerando essas necessidades e as dificuldades de acesso e as dificuldades que uma pessoa com deficiência enfrenta dentro da nossa sociedade a gente considera que esse essa legislação essas alterações do BPC acabaram por ingessar dificultar ao invés de fazer o que deveriam que era o contrário né ampliar o acesso aí ao benefício colocando uma série de exigências que dentro da sua operacionalização são muito difíceis para que pessoas com deficiência e suas famílias possam atender de igual forma eu falo agora né me voltando um pouco mais aí para a questão da segunda parte aí que foi mais mencionada que diz respeito ao atendimento do INSS né eu tenho os colegas aí que já foram meus colegas aí de INSS muito provavelmente no Ministério da Cidadania o INSS você é servidor do INSS né temos outras servidoras do INSS aqui presentes e a gente sabe a modificação que essa instituição vem passando desde 2017 em especial a partir de 2019 os colegas do INSS que atuaram na ponta nas agências sabem quem é o público do INSS os dados que a gente tem também revelam quem é o público do INSS os dados da própria Previdência Social então a gente tem mais de 70% dos beneficiários do INSS sendo beneficiários de benefícios no valor de salário mínimo o que significa isso quem é esse público são pessoas com baixa escolaridade com dificuldade de acesso à internet e de acesso à tecnologia aí o colega menciona na sua fala uma questão relacionada que hoje todo mundo tem um celular né e eu vou usar um exemplo bem caseiro assim até de uma maneira bastante informal para quem é da academia para me fazer bastante clara eu tenho uma mãe e ela tem 63 anos a gente deu de presente para ela um smartphone ela tem um smartphone ela precisou fazer o pedido dela de benefício no INSS ela não tem nenhuma possibilidade de operacionalizar o meu INSS esse aplicativo sozinha então sim e aí eu digo para o colega esses benefícios eles estão sendo requeridos pela via do meu INSS pelo 135 porque o INSS não oferta outra possibilidade de atendimento então as pessoas são obrigadas a fazer seu requerimento por ali e aí frequentemente o que tem acontecido elas vão procurar um atravessador um atravessador e vão pagar por esse serviço que antes era prestado pelo INSS que deveria ter continuar ninguém aqui é contra a tecnologia né gente todo mundo aqui é favorável que a tecnologia favoreça e que as coisas sejam facilitadas que a gente consiga acessar desde que isso não crie um impeditivo para que as pessoas mais barreiras para que as pessoas possam acessar o seu direito que é o que tem acontecido então essas pessoas estão fazendo esses pedidos com ajuda ou de familiares na melhor das hipóteses ou de um atravessador ou tem sobrecarregado as equipes da proteção social básica da assistência social fazendo hoje do CRAS um postinho avançado de atendimento do INSS gente então falando de uma maneira muito informal com vocês para que a gente possa de fato a todos aqui a gente possa se compreender é isso que tem acontecido então tem muitos esforços muitas questões aí mas a grande questão está por que não se temos um número insuficiente de servidores realizarmos um concurso público já tem vários órgãos de controle que tem apontado a necessidade e a emergência que se a gente acione enfim todas as instâncias e que isso seja uma prioridade da gestão que a gente tenha concurso público para suprir e que a gente possa de fato ter as pessoas as pessoas com deficiência as pessoas com incapacidade as pessoas que são seguradas do INSS verdadeiramente atendidas como merecem ser atendidas e como enfim como cidadãos brasileiras contribuintes do Fundo Público de Seguridade Social que fazem just eu passei do meu tempo aí eu não sei se enfim acho que eu encerro por aqui eu acho que esse espaço é um espaço muito importante para que a gente possa conversar e debater seriamente sobre essas questões mas a gente precisa tocar na realidade e a gente precisa falar da realidade por exemplo esse termo de ajuste de conduta que foi feito e foi feito com órgãos de controle junto do STF eu conheço todas as agências aqui da região e conheço os profissionais que atuam nessas agências da região e sei que não tem esse atendimento que você menciona colega de que no momento que a pessoa vai até o CRAS se ela não tiver possibilidade de ser atendida ela vai ser atendida na agência e eu sei que isso não está acontecendo então a gente precisa conversar não a partir da abstração mas de dados concretos que são postos pela realidade aqui eu falo da realidade catarinense a gente está aqui com a Janice que é uma pessoa super importante aqui no estado na frente da FECAM que conhece os municípios e a realidade dos municípios como ninguém e essa é a realidade a gente precisa falar do chão da realidade porque é nesse chão e nessa realidade que as pessoas com deficiência estão e vivem as suas dificuldades cotidianas muito obrigada muito obrigada Edivane pela sua participação esclarecedora elucidativa e muito verdadeira e acho que eu concordo muito acho que a gente precisa conversar sobre o que efetivamente acontece na ponta juntar as duas pontas na verdade quem elabora as políticas públicas quem elabora a legislação com quem é ou deveria ser beneficiário delas então acho que essa tarde de hoje está sendo pelo menos para mim extremamente importante esclarecedora e imagino que para todos nós temos aqui muitas pessoas acompanhando também pelo Youtube pelas redes sociais da casa tenho certeza que as pessoas concordam com isso e estão ansiosas também por encontros como esses por conversas como essas esclarecedoras e aqui a Janice é uma defensora da causa e também faço aqui a minha homenagem a ela porque ela está sempre participando sempre atuando em todas as questões que são inerentes à assistência social e defendendo os municípios defendendo as pessoas isso é muito importante acho que agora a gente poderia dar um espaço para quem não sei se o representante do NSS ou alguém aqui do governo do estado ou do ministério da cidadania queiram se manifestar com relação a alguma das colocações postas a gente teria aí um ou dois minutinhos para cada um para falar sobre o que entenderem que seja importante Vinícius é isso bom vamos lá primeiro em relação ao auxílio inclusão pegando a fala da Edivane a LBI ela traz alguns critérios para esse auxílio inclusão o artigo 94 ele prevê que ele vai ser voltado para pessoas com deficiência moderada ou grave então isso já está na própria LBI não é um requisito novo que trouxe a lei 14176 e é igualmente a LBI prevê que é para beneficiário do BPC então ela também não traz que seria para qualquer pessoa qualquer outra pessoa com deficiência mas apenas para aquela beneficiária do BPC isso é um requisito que está na própria LBI lembrar também um pouco do contexto essa formulação do auxílio inclusão ela não partiu apenas do poder executivo federal foi uma iniciativa inclusive do congresso nacional tinha um PL já do deputado Eduardo Barbosa se não me engano que iniciou essa discussão na verdade e aí sim esse processo transitou entre outras instâncias antes que ele fosse editado então assim talvez não seja o que se esperava talvez não seja um modelo ideal mas da mesma forma a gente nota que a lei ela prevê a criação de um comitê de acompanhamento do auxílio inclusão e esse comitê a partir de dados estatísticos do início dessa operacionalização a gente vai poder mexer com as regras enfim a gente pode trazer alguma outra novidade a partir da prática em relação ao BPC você traz a questão da relativização da questão da renda eu gostaria de lembrar de novo que essa avaliação do comprometimento de renda familiar ela passou pela homologação pelo STF inclusive então o STF concordou com que com a nossa proposta essa proposta acordada com a defensoria com o Ministério Público Federal de que havia necessidade de uma padronização dessa avaliação então o STF acabou homologando esse nosso entendimento um outro ponto essa ampliação do quarto ao meio eu não consigo entrar muito em detalhes ainda porque a gente tem trabalhado nesse nesse regulamento então mas ainda é uma possibilidade dessa flexibilização a gente sabe que na LOAS no parágrafo 11 do artigo 20 ele prevê que o BPC pode ser concedido a partir de outros elementos diferentes do critério do critério de renda e e essa e essa avaliação do da defida da vulnerabilidade ela ela supriria essa essa lacuna que há hoje na legislação em relação também a realidade dos dados que você colocou de atendimento eu não vou entrar muito no mérito o Emerson depois vai poder explicar um pouco melhor mas eu queria só trazer uma situação que aconteceu lá no ministério em que o estado de São Paulo reuniu informações de agências do interior de São Paulo principalmente que não realizavam esse atendimento e nós provocamos o INSS para que houvesse essa correção então isso aconteceu então eu abro aqui os canais de atendimento do Ministério da Estadania para que vocês nos provoquem tragam esses dados mostrem que as agências não estão funcionando que nós enquanto gestão nós vamos buscar sim que o INSS cumpra com aquilo que a gente acordou a nota conjunta não é é Ministério da Estadania é INSS e o Conselho Nacional de Assembleia Social não foi um ato isolado então o INSS participou então ele tem sim que cumprir com aquilo que a gente acordou tá acho que era isso em relação a sua última fala eu não lembro se depois eu deixei algum questionamento anterior aí para trás mas se alguém quiser também trazer de novo eu estou aqui à disposição Obrigada Vinícius Emerson Bom a primeira questão que eu gostaria de trazer é sobre a questão da falta de acessibilidade nas unidades o INSS tem um problema crônico em relação às unidades o INSS tem um plano de obras para poder tratar sobre esses pontos o único impedimento que o INSS tem para a execução disso é uma questão orçamentária é a questão de ter realmente ver para poder dar adiante da sequência essa questão da estrutura de acessibilidade de nossas unidades de atendimento de atendimento o outro ponto de respeito sobre a questão do meu INSS o meu INSS não é o único canal de atendimento do INSS embora ele represente 60% dos requerimentos a gente também tem as centrais 1-3-5 que cuidam do atendimento para quem tem dificuldade de acessar tecnologia pelo celular ser assistido por um atendente ali de segunda a sexta de segunda a sábado de 7 às 22 horas ali para auxiliá-lo e tirar as dúvidas que foram necessárias para poder dar então ter acesso aos nossos requerimentos quanto a falta de servidores é um dos problemas mais críticos porque está diretamente relacionado a entrega da análise do reconhecimento do direito ao cidadão e o INSS ele não está parado diante disso esse ano ano passado todos os anos que tem se passado a gente tem encaminhado ao Ministério da Economia o número de servidores necessários para dar conta do nosso atendimento a gente esse ano pediu quase 8 mil servidores para concurso foi sinalizado a autorização para efetuar concurso para cerca de 2 mil servidores a gente sabe que esse número não é um número significativo para a gente conseguir dar prosseguimento da forma como a gente gostaria a sociedade mas é o que foi sinalizado para a gente então há previsão de concurso público para o INSS esse ano ainda para que a gente possa chamar os servidores a partir do ano que vem então esse é um posicionamento que o INSS tem junto com o Ministério da Economia e o Ministério do Trabalho e Previdência em relação a outro ponto que é o atendimento para quem não está não possui acesso aos canais de atendimento a diferença do INSS o INSS alcança o Brasil inteiro em diversas realidades e é por conta do tamanho do Brasil e a limitação que o INSS tem física operacional para atingir toda a população que o INSS precisa se valer de todos os meios necessários para poder atender ao público que ele está destinado então a gente busca ampliar os nossos canais de atendimento procurando facilitar por meio de uma linguagem simples simplificada o meu INSS a gente tenta desburocratizar a gente tem ali a nossa central 135 e a gente também conta com parcerias que a gente entende da nossa limitação física mesmo e até mesmo orçamentária para evoluir em outros pontos mas a gente tem feito o nosso melhor para poder cumprir com a nossa missão então assim a gente conhece a realidade mas a gente tem se empenhado para poder atender o nosso cidadão da melhor maneira possível Muito obrigada Emerson vou passar a palavra também para o André aqui da do INSS aqui de Santa Catarina Obrigado deputado professora Edivane gostei muito do que você falou eu gosto de dizer você é honesto mesmo tem que falar doa quem doa tem que tocar na ferida e aqui é o momento para isso primeiro eu vi estou falando do teu estudo se um dia eu puder ter acesso a ele eu gostaria muito porque eu acho muito isso falta estudos acadêmicos sobre o INSS sobre o impacto deles Ótimo temos que continuar essa conversa então e aqui eu já pratico também que a gente tem um programa de educação providenciária que ajuda muito a espalhar a informação e a gente vê que existe uma falta de informação na sociedade sobre o que é o INSS sobre os benefícios esse caso como você tem vinculação com a universidade a gente sabe que os acadêmicos são um grande disseminador de informações necessitando que a gente leve esse programa até vocês para dar uma palestra para a gente discutir efetivamente medidas positivas a gente se coloca aqui da supertenência à disposição também e por fim a questão da acessibilidade realmente é uma situação muito grave a gente tem prédios que são muito antigos eu trabalhava em Curitiba em que o prédio de Curitiba eram dois andares colados não era nenhum prédio criado para aquilo era um prédio residencial que o INSS tinha ganhado ganhado não ele tinha tomado a posse dele devido a dívidas do passado muito antigo não tinha tanto que o primeiro elevador de Curitiba está naquele prédio só que eu sei que o INSS trabalha muito em cima disso mas existem as limitações como o Emerson falou mas existe todo um trabalho e também peço a participação de você visualizar algo que você vê que dá para a gente mudar nessa parte da estrutura comunique a gente às vezes passa batida acredito que não passa para os engenheiros mas a gente provoca então é muito bacana essa participação de vocês não apenas aqui na audiência pública mas efetivamente todo dia tá bom obrigado obrigado André o Emerson me disse que ficou mais uma questão para ser respondida é isso? um minutinho sim 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 foi a questão do atendimento como o Vinícius tinha falou de estar aberto para quando chegar essas situações de não atendimento nas unidades pode nos reportar eu acho que isso daí é super importante para a gente melhorar o nosso serviço que oferece o cidadão e assim hoje o que a gente definiu na portaria 982 é o seguinte caso o cidadão realmente não tem dificuldade dos acessos aos nossos canais de atendimento que ele possa então se dirigir a uma agência para que ele possa obter esse serviço isso está normatizado está estabelecido lá então se houver alguma dissonância algum problema relacionado a isso é importante que venha nos falar nos relatar para que a gente possa tentar corrigir esses pontos Obrigada Emerson mais alguém gostaria de fazer alguma consideração alguma pergunta aproveitem Então meu nome é Camila sou assistente social do INSS Florianópolis aqui do centro eu estou com meu cabelo amarrado eu sou branca meus cabelos são castanhos sou baixinha gordinha e estou vestindo um casaco que seria bege e estou com lenço preto então assim pessoal eu ouvi aqui as falas e assim de uma certa forma me causa muita angústia porque eu estou no chão de fábrica eu estou ali no dia a dia atendendo as pessoas com deficiências idosos e muitas dificuldades muitas então assim parece que as pessoas que estão lá na gestão elas vivem no mundo de faz de conta ou não querem conhecer a realidade eu peço para que fiquem uma semana lá conosco para ver como é que é os nossos atendimentos nós não temos wi-fi no INSS sendo que hoje nós trabalhamos com os canais remotos muitas vezes nós queremos orientar uma pessoa de como acessar o aplicativo do meu INSS pelo celular mas essa pessoa ela não tem plano de telefonia móvel ela lá né aí como é que nós vamos fazermos então assim as pessoas que utilizam o INSS muitas vezes o acesso à internet é roubando o wi-fi do vizinho eles não tem dinheiro para contratar o wi-fi internet a minha mãe tem 76 anos ela tem um celular simples porque ela não sabe usar um smartphone então todas as coisas que se referem à parte digital seja do banco do INSS eu tenho que auxiliá-la e mesmo assim gente eu tenho graduação atuo no INSS e eu sendo uma servidora do INSS muitas vezes eu tenho dificuldades de acessar o aplicativo do meu INSS não é fácil nós sabemos quem realmente lá operacionaliza as colegas dos CRAS colocam para nós as dificuldades que elas também têm porque precisam criar um e-mail para aquele usuário do CRAS para que ele consiga acessar o canal do meu INSS pelo aplicativo pelo site e o INSS também agora peço que me desculpe se caso eu estiver errada não pode ficar repetindo os telefones então vamos supor o CRAS ele pode usar o telefone dele uma única vez né então olha só as dificuldades que são encontradas para utilizar o aplicativo do meu INSS e assim em relação àquela nota técnica que foi colocada aqui pelo Vinícius eu acredito também pelo Emerson nós não temos conhecimento dessa nota técnica se caso o cidadão não consiga fazer o seu agendamento pelo 135 ou pelos canais remotos site ou aplicativo que ele possa ir numa agência do INSS fazer esse protocolo me desculpe mas não é a realidade aqui de Florianópolis se vocês quiserem até anotar aí né a minha agência aqui de Florianópolis ou ela é 2010-30 então peço que vejam lá né com o gestor da agência o porquê que nós não estamos tendo esse atendimento hoje quem dá as informações para os cidadãos que chegam até a porta da agência são os vigilantes ou seja já há um desvio de função aí porque não é um vigilante gente que tem que atender o cidadão do INSS tem que ser um servidor público do INSS nós não podemos esquecer da missão dessa maior política pública do Estado o Brasil é a maior folha de pagamento da América Latina são provenientes dos benefícios do INSS então é uma política extremamente importante para a economia do nosso país muitos municípios eles só se mantém através dos benefícios recebidos pelos aposentados pensionistas e beneficiários do auxílio doença e demais serviços do INSS vejam só a dimensão dessa política e hoje ela está se restringindo a uma missão de negócio nós não somos um negócio nós somos uma política pública social isso nós não podemos perder de vista nós não somos uma empresa que gera lucro a gente distribui riquezas e a gente põe o pão na mesa de uma família então acho que a gente não pode perder isso nunca do nosso papel lá enquanto serviço público do INSS então eu fico muito indignada como se tudo tivesse funcionando perfeitamente eu estou cansada assim nós estamos com um número reduzidíssimo de servidores no INSS nós hoje somos pouquíssimas assistências sociais atendendo o INSS fomos as primeiras a retornar ao trabalho presencial depois da pandemia trabalhamos muito em casa com os nossos filhos pequenos porque não tinham aula foi nos colocado que nós tínhamos que fazer plantão pelo WhatsApp Business era o dia inteiro gente querendo falar conosco pelo WhatsApp Business porque não conseguiam ter outros canais para conversar hoje nós somos a único canal de comunicação ainda com a população através das colegas que atuam nos CRAs nas entidades organizações não governamentais da Paz que ainda a gente responde e-mail a gente não consegue mais fazer o nosso trabalho que é uma das nossas atribuições enquanto o serviço social do INSS que está lá no nosso manual técnico do serviço social na matriz teórico metodológica do serviço social e no artigo 88 que fala sobre as nossas atribuições na lei federal que nós teríamos que fazer socialização de informações coletivas nós sempre tivemos esse trabalho junto aos CRAs aos postos de saúde mas nós somos cooptados para fazer isso porque nós temos que só ficar lá no atendimento de segunda a sexta com sete avaliações sociais uma hora cada uma e todo mundo aqui que é assistente social e sabe o quanto é cansativo nós fazermos sete avaliações é desumano gente nós estamos adoecendo eu aqui faço até esse desculpa esse meu desabafo mas ninguém quer saber o que realmente ocorre a ferida né a gente é tudo muito paliativo a gente não resolve o cerne da questão precisamos de concurso público precisamos e hoje a questão do retorno da socialização das informações individual foi uma conquista do movimento grevista os servidores ficaram quase dois meses em greve pedindo melhores condições de trabalho nós somos poucas hoje nós compomos a gerência executiva são 12 agências do NSS que compõem aqui a nossa região nós abrangemos Florianópolis Biguaçu Palhoça São José Alfredo Wagner São Joaquim Curitibanos Lages Imbituba Alfredo Wagner acho que são essas hoje nós temos cinco agências que não tem assistente social nós não temos assistente social na agência de São José nós não temos assistente social na agência de Biguaçu a agência de Palhoça está fechada para reforma a agência do NSS continente que ficava ali na na qual eu vim de lá para o Florianópolis porque foi fechada por decisão judicial em dezembro de 2019 devido a uma problema na estrutura a agência de lá está com risco de desabamento não houve manutenção do prédio que é o melhor prédio em relação à sensibilidade mas está lá fechado desde dezembro de 2019 e agora está para abrir aí uma agência de benefício por incapacidade aqui no centro que o NSS vai pagar aluguel de um prédio ou seja é dinheiro público que vai ser pago para um prédio no centro imagina o valor disso sem acessibilidade também porque é um prédio que ele é vertical eu penso assim que o público do NSS que é composto geralmente por pessoas com deficiência dificuldade de locomoção com transtornos mentais nós por exemplo nós somos da agência do NSS Florianópolis nós ficamos no terceiro andar da gerência executiva porque a agência lá no Terra ela não tem espaço para todos nós então a pessoa para ser atendida por nós ela tem que pegar o elevador é no terceiro andar um elevador que hoje só funciona um elevador porque o outro está em manutenção acho que mais de um mês então tem pessoas que têm medo de usar o elevador porque tem a gente atende assim gente eu acho que é porque as pessoas aqui não têm conhecimento da realidade com os mais diversos transtornos mentais esquizofrenia bipolaridade vários e pessoas que têm medo de pegar o elevador então elas sobem as escadas então acho que a gente tem que começar a falar o que é verdadeiro eu que estou ali na ponta eu que atendi outro dia uma surda que chegou lá o vigilante mandou embora porque disse que ela não tinha nenhum atendimento aí depois o assistente social da associação de surdos foi lá conversar conosco porque ela não tinha sido atendida ela não conseguia se comunicar o vigilante não soube ver que a pessoa tinha sim o agendamento foi mandado embora o benefício dela foi indeferido por não comparecimento então acho que a gente tem que falar como é que está sendo pelo menos essa é a minha realidade aqui em Florianópolis eu acho que não é muito diferente das outras agências pelo Brasil afora sendo que eu estou trabalhando na capital ainda imagina então uma agência do interior então assim eu só queria colocar que a minha indignação e eu acredito que alguém que está aqui que utiliza o INSS ou que auxilia os usuários da assistência de outras instituições sabe que isso que eu estou falando é verdade tá bom é isso eu agradeço e peço desculpas se caso eu tenha sido muito agressiva nas minhas palavras mas essa é a minha realidade eu tenho que falar o que que é obrigada muito obrigada como é que é meu nome é Camila obrigada Camila que realmente foi esclarecedor e é acho que acho que é o dia a dia que as pessoas né a gente recebe muitas informações aqui também muitas a procura da sociedade e e a maioria tem esse mesmo esse mesmo sentimento eu não sei se o Emerson quer quer colocar alguma coisa só para complementar aqui aí nós vamos nos encaminhando para o final só gostaria de saber se mais alguém quer se manifestar porque nós temos aqui só mais nove minutos e aí encerra aqui então um minutinho Emerson muito obrigada a fala da colega é realmente muito importante né eu acho que o INSS precisa ser pensado a partir do do local onde a coisa acontece que é as unidades de atendimento é lá que a gente presencia realmente a realidade do que acontece no nosso país né eu venho de uma realidade de Baixada Fluminense Rio de Janeiro né minha agência era de Belfor Rocha uma das cidades mais violentas do país 20 são de fábrica hoje sou coordenador geral do relacionamento com o cidadão mas tive experiência de Baixada Fluminense e outros estados também do país e a gente percebe as dificuldades que nós servidores da casa enfrentamos por conta de toda a estrutura que a gente passa na história e hoje como gestor a gente procura levar para a nossa gestão é justamente isso né tentar atender da melhor forma possível tanto o cidadão como o servidor não é uma tarefa fácil diante de tanta limitação orçamentária de tanta escassez de servidor de tantos problemas de estrutura mas isso também não é motivo para que a gente venha parar de trabalhar ou de pensar o melhor para o nosso cidadão para o nosso servidor para que a gente possa de fato fazer o melhor para a nossa sociedade é o concurso público realmente é algo que a gente realmente precisa muito que a gente precisa também contar com o apoio de toda a sociedade para que venha nos auxiliar a fazer do INSS essa autarquia tão grande que é tão importante para o nosso país cumprir o papel dela eu me coloco ao lado da colega também que se colocou ali que é importante a gente realmente ter esse olhar e buscar juntos como servidores o que a gente pode construir junto a direção central a gente se coloca aberto a gente sempre pega servidores que estão na agência para levar para lá para poder construir uma forma de trabalho melhor para atender o nosso cidadão e a gente se coloca à disposição se tiver algum tipo de problema regional seja aqui em Santa Catarina ou em outro lugar a gente se coloca aberto para poder ouvir vocês Obrigada Emerson tem que falar lá para poder passar na TVA e no YouTube Boa tarde meu nome é Isadora Dieter sou advogada há mais de 20 anos previdenciária trabalhista já trabalhei no Cine de Saúde durante oito anos trabalhando com a saúde com esse tipo de coisa e a minha colega que é advogada também e ela também somos em três somos advogadas a Alessandra ela adotou uma criança especial desde oito meses seis meses de idade e está tendo essa dificuldade somos advogadas temos experiência mas a dificuldade é tão grande que a gente teve uma ideia a Bárbara também na família dela teve um eu perdi há dois anos a minha sobrinha com 13 anos microcefalia ah mas eu acho que eu tenho que me apresentar não estou acostumada meu nome é Isadora sou não sei que cor porque eu pinto cabelo de loiro estou com uma camisa lilás e um negócio de plush sei lá o que preto aqui uma calça preta uma bota então continuando nós sentimos a necessidade do que como a gente convive ali na ponta também pegando essas pessoas muitas ações de medicamento eu fiz de graça minha vida inteira nunca recebi um porque a pessoa chega ali morrendo e precisa de um medicamento entra com a ação não tem condições de pagar não adianta nós tivemos a ideia de ter um projeto para auxiliar essas pessoas juridicamente mesmo ir lá pegar a pessoa por exemplo do meu INSS ela não consegue entrar lá a gente vai fazer isso vai prestar e depois vai lá no INSS como advogada incomodar fazer a coisa acontecer fazer acontecer que o direito que o direito possa e que com o advogado as coisas já é complicado mas pelo menos eles tem segurança também de falar com a gente e de ter aquela segurança olha doutora como é que vai ser porque quando a gente vai atrás a gente consegue eles já é difícil para a gente para a gente cadastrar o meu INSS já é difícil para a gente que está acostumado com a tecnologia com esse tipo de coisa imagina uma pessoa que eu só vou contar uma coisa bem rápida porque eu tenho várias amigas que trabalham na fundação catarinense que são neuropsicopedagogas assistentes sociais foi por conta disso também a necessidade que uma mãe tem uma criança especial que estuda lá e daí a mãe era chamada nunca ia nunca ia aí um dia ela conseguiu falar no telefone é que ela tem mais duas crianças especiais em casa ela não recebe nenhum benefício ela não consegue sair de casa ela é mãe solteira então essa dificuldade a gente até poder fazer um atendimento na casa das pessoas a gente está com essa ideia desse projeto falamos com o Davi e com o Davi da comissão de vocês para apresentar esse projeto que vem de encontro com tudo que foi falado aqui então sintetizando primeiro né eu sou Bárbara advogada também há mais de 20 anos sou baixinha sou negra meu cabelo é crespo estou com um casaco estampado preto e branco e calça preta sintetizando para vocês o que nós quisemos dizer é que falamos muito em como fazer a prática é isso que nós estamos buscando nós estamos iniciando um projeto onde nós queremos na prática que os deficientes tenham condições de ter esse acesso aos benefícios a nossa ideia é que eles vão ter sim um local próprio um escritório ligado a uma fundação a uma PAI onde eles vão ter esse atendimento especial voltado para eles assessoria jurídica com estagiários com intérprete com uma secretária vão nos passar o problema não só aos deficientes mas também ligado aos familiares porque a gente sabe que os problemas deles tem também os pais tem uma irmã que cuida que também tem problema então a nossa ideia é assessoria jurídica aos deficientes e aos familiares um local próprio para eles né para esse atendimento tanto administrativo que é esse auxílio em poder utilizar o aplicativo em levar a documentação certa no CRAS ou porque recebe uma listagem muitos deles não sabem nem decifrar os documentos então vão poder ter esse acesso e infelizmente nós sabemos que tem sim os indeferimentos no âmbito administrativo e a ideia é entrar com as ações judiciais também então o que nós vamos fazer aqui é dizer que nós estamos iniciando temos esse projeto em andamento falamos com o Davi Crispim mas gostaríamos também de contar com a ajuda e a participação e as ideias de todos para que a gente possa concretizar essa nossa ideia tá já estamos em andamento com o projetinho piloto tá ok muito obrigado e parabéns pela iniciativa realmente temos que encerrar aqui porque temos o horário aqui da casa mas eu quero primeiro agradecer que é a promotora de justiça Lia pela sua participação o Paulo Sudowski a Luciana a Jeane a Silvia e um agradecimento muito especial aqui para o Vinícius do Ministério da Cidadania por se deslocar aqui para Santa Catarina por atender o nosso convite é muito importante eu acho que a gente pode não chegar e dificilmente vamos resolver todos os problemas mas eu acho que essa aproximação das pontas ela é fundamental vocês ouvirem aqui quem trabalha no dia a dia e poderem levar essa experiência você Emerson acabou de falar que trabalhou já numa agência mas eu acho que juntar as pontas conversar acho que as soluções elas são construídas em conjunto ninguém faz nada sozinho como alguém falou agora aqui há pouco então poder proporcionar esse encontro com certeza para a Assembleia Legislativa para nós aqui da comissão faz com que a gente sinta que a gente está fazendo a nossa parte também sendo esse elo de ligação ajudando nessa construção e não é uma coisa fácil e nem rápida é uma construção que certamente precisa de mais tempo e precisa de outras audiências públicas como essa outras reuniões e que eu inclusive vou sugerir à comissão que se faça outras também ou quem sabe um grupo de trabalho para aproximar as pontas para ter uma regularidade nessas conversas eu acho que isso seria muito importante então agradeço também aqui ao Emerson a Luciana já falei agradeço aqui da Rúbia também ao André representando o INSS aqui de Santa Catarina e principalmente a todos vocês que participaram também a Edivani pela importante participação assistente social já esqueci de novo o nome não a Camila que falou aí e a todos que que participaram e contribuíram para essa reunião para essa audiência pública muito importante e eu encerro encerro essa audiência pública com aquela frase que eu achei que acho que representa tudo isso que nós estamos fazendo aqui hoje nada sobre nós sem nós foi você que falou né então parabéns e muito obrigada a todos tenhamos todos um excelente dia e muito obrigado